Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval, Efraim, Elvio, também o secretário-geral Ricardo, Luiz Eduardo, procurador. Diretor André se reunirá conosco em breve. Então temos hoje córum de quatro diretores, estamos aptos a deliberar. Vamos então iniciar os nossos trabalhos e declaro aberta essa sessão virtual da 15ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. A presidência comunica que na quarta-feira, dia 4, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 12 de 2022, que busca obter subsídios para revisão dos adicionais das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias 2022-2023. Também na quarta-feira, dia 4, a ANEL realiza virtualmente a audiência pública número 4 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2023 a 2027. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12 horas da terça-feira, no dia 3 de maio de 2022. Na sexta-feira, dia 6, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 7 de 2022, que busca obter subsídios para o aperfeiçoamento da minuta de norma consolidada que trata da temática compartilhamento de infraestrutura. Dando continuidade à campanha educativa sobre a resolução 1.000, o tema dessa semana que será abordado no vídeo a ser publicado nas mídias sociais é a redução de juros e acréscimo nas quitações de dívidas. Saiba que a nova resolução 1.000 da ANEL garante o direito do consumidor e prevê a redução de juros e demais acréscimos no caso de quitação integral ou parcelada. Bom, feitos os informes do dia, vejo se há alguma manifestação dos diretores para darmos continuidade aqui nos procedimentos. Desculpe, por favor, doutor Elf. Diretora Elisa, diretor Sandoval, diretor Efraim, eu queria fazer aqui um registro que eu acho que é importante registro na minha visão, que ontem foi divulgado pela ANEL no site e o relatório anual de gestão. E é um instrumento muito importante, embora seja algo que é uma obrigação da ANEL de apresentar para os órgãos de controle, CGU especialmente, TCU, mas ele tem também um caráter de mostrar para a sociedade aquilo que a ANEL fez ao longo do último ano. Então, eu acho que é um relatório muito importante, que é uma prestação de contas da ANEL para a sociedade. E esse relatório está divulgado na página da ANEL e vem com uma linguagem mais adequada para a compreensão não só dos órgãos de controle, mas também para a compreensão de toda a sociedade, de todas as pessoas que se relacionam com a ANEL, especialmente os consumidores do setor elétrico, que eu preciso entender bem o que a ANEL faz. E isso, aqui eu faço uma referência à AID, que fez a assessoria da diretoria, institucional da diretoria, que tornou esse relatório mais fácil de compreensão por todos. E numa diagramação também muito interessante para visualizar aquilo que está sendo apresentado. E aí eu vou fazer aqui uma referência ao João Luiz, João Passos, que fez toda essa diagramação. Então, eu quero fazer esse registro pela importância para, não só para os órgãos de controle, mas também para a sociedade de um modo geral. Diretora Elisa, bom dia também, bom dia, doutor Elvio, doutor Efraim, a todos que nos acompanham por ocasião da 15ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Eu tenho dois informes para fazer. O primeiro deles eu faria aqui no momento, antes da colocação do bloco para julgamento. Com relação ao item 28, para o qual o voto recomenda que essa diretoria determine que as partes contratem estudo independente para dirimir o litígio entre as partes, aqui a única alteração que eu estou sugerindo é que seja fixado um prazo de 90 dias. Lá, a determinação não consta prazo. E é o que eu estou sugerindo, é que conste o prazo. A outra observação, no momento da aprovação da 10ª, da ata da 14ª reunião, eu acho mais oportuno e eu, assim, eu procedo. Perfeito. Perfeito, a observação feita pelo diretor Elvio e as retificações trazidas pelo diretor Sandoval, se todos concordarem com as sugestões trazidas pelo diretor Sandoval, a gente estabelece esse prazo de 90 dias. Bem, então, feito esses informes e essas considerações trazidas pelos diretores, vamos, então, agora deliberar a ata da 14ª reunião pública ordinária de diretoria de 2022, realizada em 19 de abril de 2022. Se todos concordam com os termos das atas, da ata, permaneçam como estão. Só pela ordem, diretora Elisa, aqui é o momento que eu gostaria de fazer aqui um pequeno esclarecimento com relação ao item 9 da 14ª reunião pública. Não há nenhum reparo a fazer na decisão tomada já por essa diretoria, nem tampouco no ato. Queria aqui, tão somente, registrar que farei uma pequena retificação no voto, apenas para fins de dar maior clareza ao fato de que o período de carência irá até o dia 15 de junho de 2023, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de julho de 2023. Em uma passagem do voto, poderia haver a interpretação de que o período de carência se encerraria no dia 15 de julho de 2023. Esse voto, especificamente, é o que trata da aprovação da conta de escassez hídrica. Essa é a observação que eu tenho a fazer, senhores diretores. Feita essa observação, em relação ao item 9 da 14ª reunião pública ordinária da diretoria, submeto aos senhores diretores a ata para aprovação. Bom, declaro, então, aprovada a ata da 14ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Solicito agora ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Gostaria de informar que a pauta da 15ª reunião pública foi publicada com 45 itens. A deliberação do bloco será dos itens 7 a 45. Foram retirados de pauta os itens 18, 37 e 38. Há pedido de sustentação oral e preferência para os itens 2, 6, 14, 21, 24 e 35. Informamos que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiros itens do bloco, dos 7 a 45, exceto os itens retirados 18, 37 e 38 e os destacados 14, 21, 24 e 35. Secretário-geral, por favor, eu vou pedir o destaque do item 23 também, por favor. Então, reformulando, a pedido de destaque para os itens do bloco, 14, 21, 23, 24 e 35. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 35, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 21, 23 e 24. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores, senhor procurador e a todos que estão nos assistindo. Agradeço ao secretário-geral e agora subimento aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco e proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 15ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2022. Vamos, então, agora dar início à ordem do dia e solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Primeiro item do dia, item 1 da pauta. Processo 48.500.006.296.2021-09. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas, acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação do uso fundiário no entorno de subestações de rede básica, ilhamento de subestações. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores, muito bom dia. Cumprimento aqui os nossos diretores, doutor Sandoval, doutor Elisa, doutor Elvio, e o nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, que encontra-se também online. E hoje a gente está aqui com o processo de proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação do uso fundiário no entorno de subestações de rede básica, que a gente denomina de ilhamento de subestações. Agradeço também aqui e aproveito e cumprimento a presença do superintendente da SRT, juntamente com toda a sua equipe, doutor Leonardo, e que instruíram todo esse processo, juntamente com a assessora Daiane Vasconcelos, para que nós pudéssemos aqui estar hoje aptos a abrir essa proposta de consulta pública. Em 13 de julho de 2021, por meio de carta, a Voltalha apresentou o questionamento acerca da interferência de Dupe de uma nova linha de transmissão nas suas usinas fotovoltaicas. No dia 15 de outubro, 22 de outubro e 5 de novembro de 2021, foram realizadas reuniões entre os representantes da ANEL, EPE, MME e ONS acerca do tema. Por meio da portaria 6705 de 2021, foi aprovada a Agenda Regulatória 22-23, no qual consta, no seu item 95, a atividade de regulação do uso fundiário no entorno de subestações de rede básica, sob o código TRV22-49. Em 16 de dezembro de 2021, foi emitida a nota técnica 119, SRT, SRG, SCT, SCG ANEL, motivando a abertura de tomada de subsídios por meio da TS-23 de 2021, com período de contribuições entre 29 de dezembro de 2021 e 11 de fevereiro de 2022. Nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro de 2022, durante o período da TS-23, foram realizadas quatro reuniões com as associações setoriais Aquisito, Abeólica, Absolar, Abrat, Abdib e DTE, Ministério de Minas e Energia, Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética, EPE. No dia 14 de fevereiro, o processo foi distribuído. Em 28 de março de 2022, por meio do ofício circular número 6 do MME, é, o Ministério de Minas e Energia apresentou suas contribuições para a tomada de subsídio. No dia 6 de abril de 2022, foi realizada a reunião com a EPE e a ONS para tratar das propostas de nomeamento para o tema. As áreas técnicas responsáveis emitiram a nota técnica, coordenada pela SRT, mas com participação da SRG, SCT, SCG, em 25 de abril de 2022. Os senhores, a gente observa que é um assunto extremamente discutido com todos os agentes envolvidos, onde a ANEL, antes mesmo de abrir a consulta pública, esteve aí conversando com todos os agentes do setor, bem como órgãos vinculados diretamente ao Ministério, como a própria EPE e a ONS, para que nós pudéssemos hoje estar aqui abrindo essa consulta pública. É o que temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Bom dia, senhora diretora Elisa, senhores diretores, senhor secretário-geral. Doutor Efraim, tive a oportunidade de dialogar com a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e fiquei muito preocupado com o fenômeno que estamos vivendo de alheamento das subestações, o que cria, inclusive, severos problemas para expansão, reforço daquela, aumento da capacidade da subestação e severos problemas concorrenciais, já que, por meio de uma atuação deliberada, pode ocorrer a restrição à competição de acesso naquela subestação. Então, essa regulamentação, ela parece ser extremamente importante, necessária para o desenvolvimento seguro e saudável do segmento de transmissão. Então, a Procuradoria se manifesta, evidentemente, pela abertura da consulta pública. Agradeço ao nosso doutor Procurador, doutor Luiz Eduardo, conforme vocês bem escutaram da nossa Procuradoria. Aqui a gente tenta resolver uma questão que, não vou dizer eminentemente concorrencial, mas, no fundo, ela está baseada nessas questões relacionadas a essas disputas. Eu vou pedir ao nosso adjunto da SRT, doutor Tito, que fará a apresentação e poderá explanar de forma muito mais didática todo o contorno dessa abertura de consulta pública, no momento que nós vamos dialogar com a sociedade. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, a todos que nos assistem aqui na 15ª RPO. O tema que vamos trazer aqui hoje trata do ilhamento de subestações. O diretor Efraim já fez uma introdução. Então, vamos passar aqui por uma imagem que fala mais do que qualquer texto que eu vou falar aqui. O que vocês estão vendo aí na tela é a subestação Arinos 2. É uma subestação que está em construção. E vocês percebem que existem diversos polígonos coloridos em volta da subestação. E esses polígonos representam um complexo fotovoltaico de uma única empresa. Então, percebam que os polígonos vão até o limite da subestação de rede básica, de forma que você não tem como expandir essa subestação. A subestação, do jeito que ela for construída, ela vai ter que permanecer, a não ser que seja feita algum tipo de negociação com um agente de geração. Percebam também que existe uma linha vermelha. Não sei se aqui tem um apontador. Não vai dar para ver. Essa linha vermelha é uma dupe da linha de transmissão. E essa dupe, ela causou interferência no parque, em um dos polígonos, um polígono verde ali mais acima. E, por esse motivo, a empresa geradora, ela trouxe uma reclamação aqui para a agência, assim que a agência tomou conhecimento desse fenômeno, por meio de uma reclamação, de uma interferência de dupe num polígono de um parque fotovoltaico. Então, quando a gente, a SCT inicialmente, que recebeu a demanda, isso foi em julho do ano passado, e aí a gente tomou conhecimento e percebeu que o problema era mais sério. E isso era um problema que tinha um potencial de se expandir para diversas outras subestações. E aí, enunciamos um problema regulatório, que está aí escrito, o ilhamento de subestações dificulta a expansão eficiente da rede básica, gerando limitação de margem e antecipação de investimentos. Fizemos também, aqui só para dar um zoom, mostrar o detalhe, lá da interferência que a gente acabou de citar. Fizemos aqui uma encomenda para a nossa área de cartografia aqui da ANEL, e eles formularam esses mapas só para ilustrar para os senhores que a gente tem aqui, os níveis de insolação no Brasil, na região norte e nordeste se destacam, e a gente deu um zoom aí na região nordeste, colocamos a malha de transmissão sobreposta, e aí temos também que acrescentar o fator do custo fundiário. Então, a gente tem, além da excelente insolação, a robustez do sistema de transmissão na região nordeste, a gente tem também um custo fundiário baixo para esses terrenos, o que significa que, se nada for feito, aquele problema do ilhamento de subestações, ele tende a se expandir fortemente. A partir desse diagnóstico, fizemos um processo de participação pública, o diretor Efraim já fez, no seu voto já explanou bastante sobre isso, mas só para destacar aqui, é um item que está na agenda regulatória, inclusive ele está como tema estratégico, o tema acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis, o processo coordenado pela SRT, mas com forte envolvimento da SCG, SRG, SCT, eu destaco também as fiscalizações, a gente fez reuniões com as fiscalizações, a própria procuradoria, nós não nos limitamos somente às áreas que estão no slide, reuniões externas, reuniões internas diversas, a participação pública, já houve uma tomada de subsídios sobre esse tema, além das pesquisas diversas. Aqui só mostrando de forma bem resumida o resultado da tomada de subsídios 023, 2021, essa tomada de subsídios, ela teve participação ampla de todo o mercado, vocês percebem aí pelo slide, diversos agentes transversais, inclusive que atuam em mais de um segmento. Na tomada de subsídios, nós fizemos questionamentos, e dentro dos questionamentos, a gente elencou possíveis soluções para esse problema, e nessas possíveis soluções pedimos que as empresas opinassem de forma objetiva e dissertativa. A partir da tomada de subsídios, a gente encaminha aqui para a diretoria, para a avaliação da diretoria, algumas propostas de encaminhamento, que seriam, criação da área de desenvolvimento de subestações, eu vou detalhar cada um desses tópicos, isso aí é uma novidade que a gente está propondo, o mecanismo de validação dessa área de desenvolvimento de subestações, regras para traçados e linhas de transmissão dentro da área de desenvolvimento da subestação, base de ativos georreferenciado unificada, além de outras disposições. Então, cada um desses bullets, eu vou detalhar na sequência. Com relação à criação da área de desenvolvimento de subestações, houve consenso, isso é importante destacar, todos os respondentes da tomada de subsídios, eles concordam que é necessário a criação de uma área de desenvolvimento da subestação. Tal área, ela tem por objetivo disciplinar a ocupação do solo por ativos do setor elétrico em torno de subestações. Portanto, não se trata de cesseamento de usos diversos, nós estamos falando aqui só do ambiente regulado pela ANEL. Dentro dessas ADS, assim que a gente está chamando, não serão permitidas construções de centrais de geração de energia elétrica. Então, essa é a proposta no seu fundamento. Essa ADS, ela valerá para todas as subestações de transmissão cuja licença prévia ou equivalente seja emitida após a entrada em vigência da resolução normativa proposta. Por regra, todas as novas subestações teriam uma ADS associada, salvo casos de dispensa do planejamento. O planejamento, a seu critério, pode dispensar, vê que não tem sentido, então, ficaria facultado ao planejamento. O que seria essa ADS? Inicialmente, se pensou numa combinação de raio com um cone de aproximação, assim como são feitos nos aeroportos, por exemplo, mas durante as discussões e até pelas propostas que a gente vai encaminhar aqui, percebeu-se que poderia se simplificar, então, a decisão das áreas técnicas foi propor simplesmente um raio, seria um raio de dois quilômetros contado a partir do centro geométrico da subestação. Então, a gente vai pegar um polígono da subestação, identifica o centro geométrico e traça ali um raio de dois quilômetros em torno desse centro geométrico. Isso seria a ADS. E aí, a gente tem, uma vez estabelecida a ADS, a gente teria a questão da validação, como saber se um determinado agente está ou não cumprindo, observando essa nova regra da ADS. Então, a gente elencou algumas possibilidades para validação. Citamos aqui a NEL no âmbito da emissão da outorga, a ONS durante o processo de assinatura do CURCH, a transmissora no âmbito da assinatura do CCT, ou o próprio gerador por meio de autodeclaração. Fizemos aí um prós e contras para cada uma dessas alternativas. E considerando simplicidade operacional, aplicação da pirâmide de conformidade e o aceleramento do processo de outorga, a gente está propondo que a geradora, por meio de autodeclaração, é que faça essa validação da observância da ADS. Aqui, o próximo ponto, são as regras para traçados de linha de transmissão dentro da ADS. O que a gente mostra aí? A gente tem uma subestação, que aí é uma subestação que já está construída, do lado esquerdo, e se vocês observarem na parte superior da imagem, a gente percebe que a subestação está limitada para uma BR. E na parte inferior da imagem, a gente percebe que existe um traçado projetado de uma linha de transmissão que está circundando, enlaçando a subestação. Então, o que vai acontecer aí? Se essa situação permanecesse, a gente teria uma dificuldade de expansão dessa subestação. É o que o mercado está chamando de efeito anzol. Por isso que tem a imagem do anzol ali, já para deixar isso claro. E aí, com a proposta. A proposta, nesse caso, foi feita uma conversa com os agentes envolvidos e se reencabeçou a linha no sentido oposto da subestação, de forma que aquele enlace deixasse de existir. Então, aí você eliminou o efeito anzol. Então, o que é que a gente está propondo aí? Isso aqui foi um caso específico, só para ilustrar para os senhores, para ficar fácil de entender o que a gente está falando aqui. Mas o que a gente está propondo na regra é que, primeiro, são dois pontos. A possibilidade de uso de circuito duplo dentro das ADS. Isso aí já é um assunto que o próprio planejamento já indica, em alguns casos. mas quando a gente envolve, por exemplo, acesso de geradores, aí o planejamento já não tem esse tipo de indicação. Então, a gente está colocando isso como uma possibilidade para ser avaliado pelo mercado na consulta pública. Um outro ponto é que o traçado das linhas de transmissão, traçado de linhas de transmissão, aqui a gente está falando de rede básica, DITs ou linhas de interesse restrito, eles sejam aprovados previamente. O traçado dentro da ADS, obviamente. Então, hoje já existem, por exemplo, quando você vai assinar um CCT, a transmissora já aprova os equipamentos de proteção. Então, ela passaria a aprovar também o traçado dentro das ADS. Essa aprovação desses traçados, ela também pode ser feita de diversas formas. A gente alencou aqui ONS como interveniente do CCT e CCI, EPE mediante provocação específica ou pelas transmissoras como requisito do CCI ou CCT. Então, considerando simplicidade operacional, elevada consciência situacional e, pelo fato de já ser um serviço remunerado, nós estamos entendendo que a melhor opção seriam as transmissoras como requisito do CCT e CCI fazerem essa aprovação. Agora, um outro tópico que também foi trazido aqui na tomada de subsídios é uma base de ativos de uma referenciada unificada. O que é que acontece? Hoje, nós temos aqui na NEL, nos segmentos transmissão e geração, nós temos duas bases, basicamente, que é a BDIT, que essa diretoria aprovou há algum tempo e está em plantação, e temos o CIGEL. O que acontece é que o CIGEL é uma base que é alimentada já no momento do pedido de outorga. E a BDIT, ela é alimentada no momento da integração da instalação. Então, o que acontece? No segmento de transmissão, a gente não tem nenhuma base cartográfica das obras, das expansões. A gente só tem das instalações existentes. Então, existe aí uma lacuna que a gente precisa resolver. E o que nós estamos propondo é que a NEL, por meio da SGI e por um projeto específico, nós já estamos em conversa sobre isso, que a gente desenvolva um sistema que unifique essas bases e complete essa lacuna. Então, isso aí não entraria no regulamento, mas seria um projeto aqui da agência, de forma que a gente no futuro tenha essa base unificada e que possa ser disponibilizada para todos os agentes. outras disposições que a gente está propondo é que as transmissoras deverão observar centrais geradoras já existentes no momento da alocação de novas subestações licitadas, ou seja, quando se faz um leilão, a transmissora hoje tem um raio de 5 km que ela decide onde é que vai botar a nova subestação, ela teria que observar centrais geradoras já existentes na decisão de alocação dessa nova subestação. geradores e transmissoras deverão trazer o conhecimento da ANEL situações de inobservância da ADS, se algum gerador ou alguma transmissora tiver conhecimento que traga a informação para que a agência tome alguma providência e obrigação de autodeclaração da inobservância de ADS para os geradores existentes, ou seja, aqueles geradores que já estão em implantação, em obras e que, claro, não existia a regra, então eles não tinham obrigação de observar a ADS, mas nós gostaríamos de ter esse inventário até para tomar ações no caso a caso, então nós estamos propondo aí um comando para que os próprios geradores declarem essas situações. Estamos pedindo a dispensa de AIR, dada as soluções serem de baixo impacto, considerando os critérios do decreto, que trata disso, a gente não está tratando de nenhuma medida aqui que vai gerar, principalmente porque nós estamos falando de novos empreendimentos, então a gente está seguro desse ponto, e estamos também sugerindo que a diretoria aprove uma consulta pública pelo período de 30 dias, dado que nós temos aí já em junho um grande leilão de transmissão, investimentos de mais de 15 bilhões previstos, então a gente gostaria que essa regra ela tivesse vigência a tempo desses novos empreendimentos. Era isso, obrigado. Agradecemos, doutor Tito, conforme vocês observaram, a priori a gente está regulamentando uma situação que foi trazida para a ANEL através de quase que uma denúncia, mas não vamos usar essa palavra, porque até não é o mais adequado. Então, senhores diretores, peço, venham aqui aos colegas diretores para passar diretamente ao dispositivo de voto, tendo em vista que o doutor Tito nos apresentou de forma bem elucidativa todas as nuances que acompanham a abertura dessa consulta pública, que já foi também objeto de uma tomada de subsídio, o que já está aí extremamente, vamos dizer assim, conversado com a sociedade e agora a gente caminha para um encaminhamento aqui de regulamentação na sequência desse fechamento de consulta pública. Agradeço a SRT e todas as áreas envolvidas na condução desse processo juntamente com a nossa assessoria. Então, senhores diretores, diante do exposto e considerando que consta no processo número 48.500.6296 de 2021, traço 9, voto pela instalação de consulta pública por meio de formulário eletrônico pelo prazo de 30 dias iniciando em 4 de maio e finalizando em 2 de junho de 2022 com vistas a submeter à apreciação da sociedade e dos agentes setoriais a minuto de resolução normativa e demais anexos que tratam da possibilidade de alhamento de subestações de rede básica. O voto. Em discussão. Bom dia a todos. Eu só me permita fazer aqui umas observações ainda que em fase de abertura de consulta pública. Esse é um tema que de fato ele já tinha sido trazido de forma rápida pela SCT também já conversamos sobre isso e de fato diretor é um assunto que se reveste de muita importância. Quando a gente verifica lá o efeito anzol ali do ponto de vista construtivo você só faz uma volta na subestação daquela forma se você não tem compromisso com as expansões futuras. De fato você praticamente anula toda uma lateral da subestação para outras expansões e quem faz desta forma só faz no sentido de que ninguém se conecta aqui a não ser eu. Então eu acho que mas é um ponto importante que o projeto básico ele é aprovado pela ANEL é um despacho do superintendente. Então temos que realmente ficar atentos com as situações como essas ONS e a própria SCT no momento da aprovação. Mas aí eu acho que para não ficar no varejo de olhar projeto por projeto definir aqui uma área de desenvolvimento da subestação o que eu achava até acho que na prática é uma zona de exclusão. Você não pode ser feito nada nessa região aqui no entorno da subestação nada que impacte nas expansões futuras. Eu acho que é bem oportuno e também porque vai ter uma discussão interessante porque os geradores normalmente ávidos por reduzir custo e serem competitivos eles querem se conectar o mais próximo possível das subestações e aí a gente pode ter um efeito de quase uma fagocitose então praticamente você veste toda a subestação e não deixa nenhuma saída para ela futura a não ser as que já estão construídas. Um ponto aqui que foi trazido na proposta dos geradores e transmissoras trazerem situações de inobservância da ADS dessa zona de exclusão eu acho que nós temos que trabalhar exatamente naquele projeto anterior do BDIT e do CIGEL quando eles tiveram integrado para que a gente consiga até com as ferramentas disponíveis e possíveis nós também anteciparmos isso por meio de georreferenciamento porque a gente pode ter uma situação onde a empresa é a dona da subestação e a dona do parque nós não vamos não vai acontecer nunca dela vir aqui reclamar sobre isso então eu acho que é importante também e um outro ponto é que essa discussão é muito importante para a rede básica mas ela é igualmente importante também para as subestações de distribuição nós temos subestações de grande porte 138 KV 69 KV que podem estar sofrendo deste mesmo efeito e essas talvez por um efeito até muito mais acelerado que o da geração distribuída porque essas usinas se conectariam neste nível de tensão então basicamente então eu acho que teria que Tito Leonardo Ivo eu acho que vale a pena ao longo da consulta pública também que se inclua distribuição nessa nessa conversa então subestações de distribuição teriam também essa zona de exclusão para evitar esse efeito de fagocitose das subestações então mas é isso diretor ainda está são apenas insights aqui acho que é um tema bastante importante para ser desenvolvido durante a consulta pública eu também queria diretor Elisa fazer apenas uma observação rápida aqui mas também seguindo o que disse o diretor Sandoval em relação não só a importância desse tema mas também que ainda estamos na fase de abertura de consulta pública então muitos pontos serão discutidos ao longo da consulta mas eu não percebi talvez o Tito pudesse até esclarecer aqui que tem alguns geradores que eles têm que ser implantados no local que está definido para eles como no caso das hidrelétricas as pequenas centrais que têm que seguir o aproveitamento ótimo que está em lei então eu acho que esse ponto deve estar tratado na nota técnica das áreas mas só para um esclarecimento para o público em geral que a ADS não interferirá obviamente naquilo que está definido em termos de aproveitamento ótimo porque uma hidrelétrica ela tem que ser instalada independentemente de estar ou não dentro da ADS diretor esse é um ponto importante que foi trazido nas discussões nós ainda estamos em consulta pública então a gente pode aperfeiçoar o que o mercado assim entender nesse caso específico eu entendo que o ponto ótimo ele realmente não tem como mudar como o senhor bem colocou no entanto a posição da subestação sim então a gente teria como afastar a subestação do ponto ótimo eu acredito que é uma situação que tecnicamente é contornável eu acho que foi o que foi colocado pelo Tito no início o que a gente observa o nordeste tem uma questão de fundiário muito barato o nordeste tem uma questão de índice solarimétrico extremamente favorável aí acontece aquela primeira a primeira a primeira figura que o o doutor Tito traz na apresentação dele porque todo mundo quer ficar ali do lado para ter o menor custo de conexão menor então acho que isso vai acontecer muito está acontecendo e foi o alerta na questão da gente ter essas facilidades para que isso aconteça então eu acredito que nesse ponto das dos aproveitamentos hidráulicos não tem nem o que se discutir com relação a ADS afetar o deslocamento do ponto ótimo isso para mim não entra nem em discussão o que talvez pode acontecer o que também é mais difícil de acontecer porque a gente nunca está falando de uma hidráulica num campo urbano é raro até porque hoje não consegue mais nem tirar as licenças aproximou já tem um negócio uma dificuldade monstruosa então acho que aí talvez a solução é a gente pensar o seguinte nesse caso a substração e aí eu acho que aí o ponto crucial é a união dessas duas bases porque é o que o Tito colocou e o que o Sandoval também colocou nós infelizmente nós não conseguimos enxergar esses dias nós tivemos em Valadares fazendo uma observação de uma dupe que não cumpriu o requisito da dupe e a gente chega lá e observa que existem várias linhas por chegarem e que a gente não tem nenhuma base da ANEL nenhuma em que pese doutor Sandoval o projeto básico se aprovado aqui aí fica uma lacuna por onde vai chegar por onde está vindo onde vai em que pese no leilão tem algumas regulamentações dizendo que tem que ter o menor impacto social tem que ser observado os impactos para a sociedade enxergar o menor custo para a sociedade então dito de outra forma a gente vai ter esse problema muito concentrado nessas regiões que o doutor Tito colocou e a gente está tentando aqui essa questão do anzol aí já é outro artifício que talvez o doutor Sandoval esteja correto na colocação dele que talvez o único objetivo era dizer o seguinte eu circulei a substação só para mim eu não vou possibilitar aí talvez o incremento nessa substação agora vejam que a gente vai ter não só interferência de geradores mas a gente vai ter interferência de terceiros também eu estou falando de um raio de dois quilômetros então quer dizer para um leigo que está escutando isso aqui então vocês vão dar dupe para dois quilômetros do raio já quem for ter já vai ter que comprar os dois KM não mas significa dizer que a gente vai ter uma cocatenação e uma orquestração com os planos diretores das cidades urbano e rural de tal forma a não autorizar nenhum tipo de construções de construção nessas áreas também não então vão ser coisas que ao longo do tempo a gente vai acabar evoluindo para tentar chegar aí porque hoje esse problema nasceu bem dizer no ambiente e a gente tinha um outro caso também que a gente teve no Ceará que era uma questão de eólica porque todo mundo quer o miolinho ali para ficar mais barato mais fácil já concentra tudo e às vezes até limita outras possibilidades da própria cidade alheias ao setor elétrico a minha observação diretor Efraim ela vai muito no sentido de não criar obstáculos para a implantação de uma hidrelétrica eventualmente ou de uma pequena central você define uma subestação de grande porte sem observar eventualmente os inventários das hidrelétricas você pode eventualmente impedir ou dificultar se não impedir pode dificultar muito a implantação de uma hidrelétrica então eu acho que é claro que isso que você coloca é muito relevante da unificação dos bancos porque aí você vai ter o posicionamento dos inventários quais os eixos de hidrelétricas ou de pequenas centrais que já estão definidos eu acho que é só uma observação para deixar para trazer tranquilidade especialmente para o pessoal que já encontra muitas dificuldades para a implantação de pequenas centrais de hidrelétrica de modo geral só uma última questão eu até citei no início da minha fala que no momento de aprovação do projeto básico seria possível identificar por exemplo a questão do efeito anzol mas aí eu me lembrei que esse processo ele demora bastante porque não é comum a obra estar em plena execução e o projeto básico ainda não estar aprovado então eu acho que valeria a pena investir talvez no que o Tito sugeriu que um projeto dessa envergadura ali depois do leilão eu me arriscaria dizer que muito próximo depois do leilão já há um pré-projeto já há um traçado vamos dizer assim prospectivo e que a empresa apresentasse esse traçado essa proposta de traçado aqui e aí nós teríamos condição de saber aonde a linha vai passar minimamente terá ajustes durante o projeto executivo e também o local da subestação onde ela será implantada e aí nós teríamos um outro desafio que seria o desafio de conseguir esses dados das autorgas e isso aí eu acho que como é mais pulverizado é mais difícil então eu acho que se fizer esses dois movimentos conjuntamente a gente consegue evitar exante da própria implantação e lidar com o problema que já está vamos dizer assim efetivado o doutor Sandoval tocou numa situação aqui agora que isso não significa dizer que a gente vai interferir no modelo construtivo que é o que a gente prega nos nossos leilões há uma liberdade com algumas características técnicas pré-estabelecidas o que naturalmente doutor Sandoval no próprio leilão uma vez tendo a regra essa regra já deve ser obedecida ou seja todo o traçado vai ter que seguir todo esse regramento então assim o fato do empreendedor ter a liberdade construtiva e ter todo esse ambiente não quer dizer que após o leilão e após o traçado antes de efetivamente a construção ser iniciada ele não tem que apresentar nessa casa para que a gente tenha conhecimento porque quer queira quer não é o setor elétrico é o setor elétrico é a nossa é a nossa identidade que está indo ali quando passa um leão quando entra uma subestação em que pese ter alguém construindo mas a autorização saiu daqui dessa casa juntamente com o formulador da política pública eu acho que o que o doutor Elvio coloca é uma forma de a gente proteger porque já tem um mandamos aí que é um pouco maior que é o ponto ótimo das hidrelétricas então isso a gente não pode deixar e aí no fechamento doutor Elvio a gente tenta colocar isso de tal forma bem circundado para que não haja nenhuma dúvida disso bom feitas manifestações coloco o processo então agora para votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública por meio de formulário eletrônico pelo prazo de 30 dias iniciando em 4 de maio e finalizando em 2 de junho de 2022 com vistas a submeter a apreciação da sociedade e dos agentes setoriais a minuta de resolução normativa e demais anexos que tratam da possibilidade de dilhamento de substações da rede básica próximo processo item 35 processos 48.500.0016.28.2017-74 e 48.500.0023.17.2020-28 assunto alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica pch dias otorgada a mlj energias renováveis limitada localizada no município de uberlândia estado de minas gerais diretor relator sandoval de araúdio feita da neto informa que há um pedido de sustentação oral para este item senhor diretor bem senhores diretores esse processo ele se encontrava na pauta do bloco e houve despedido de destaque da parte e também um pedido que nós antecipássemos o julgamento em função de compromisso da parte que vai fazer sustentação oral que o doutor Iuri então sendo assim eu peço licença senhores diretores para não fazer a leitura do relatório uma vez que ele já é de amplo conhecimento encontrava-se na pauta do bloco e já secretário considero lido a parte do relatório e devolvo a palavra ao secretário-geral obrigado senhor diretor chamamos para fazer sustentação oral o senhor Iuri Schmidt Almeida Belchiortise representante da MLJ Energias Renováveis Limitada informando que o senhor tem 10 minutos doutor Iuri obrigado bom dia a todos bom dia senhores diretores secretário-geral procurador-geral demais representantes aqui dessa reunião pública o processo trata de alteração do cronograma de implantação da PCH Dias em 21 de maio de 2021 a MLJ apresentou fatos que configuram excludentes de responsabilidade para o cumprimento do cronograma de obras com substanciado na crise mundial da Covid-19 sucessivos decretos municipais que suspenderam atividades do órgão ambiental de licenciamento o que também impactou o cumprimento das condicionantes ambientais para a obtenção da licença ambiental de instalação ALE em Uberlândia onde será construído o empreendimento assim como em todo o estado de Minas Gerais todas as atividades foram suspensas em atendimento ao disposto no decreto 47.932 29.04.2020 que prorroga a suspensão de prazos de processos administrativos de qualquer espécie e natureza para o interessado o processado e a administração pública em razão dessa calamidade pública em 12 de janeiro de 21 a requerente apresentou o pedido de revisão do cronograma de obras esclarecendo cronologicamente diversos decretos e atos da administração pública que impactaram no cronograma físico de obras e tudo isso foi comprovado documentalmente somente com a missão dali é que será possível cumprir o primeiro marco do cronograma físico de obras custo substanciado na obtenção da LI que originalmente deveria ocorrer 31 de janeiro de 2021 e aí uma vez obtida a LI todos os demais marcos seguintes seguirão postergados seguindo a mesma sistemática já definida na resolução autorizativa 8655 11 de março de 2020 aí passando um detalhamento a MS declarou a pandemia em 20 de março o Ministério de Saúde declarou reconhecimento de transmissão comunitária 12 de março de 2020 através do decreto 113 o Estado de Minas Gerais declara situação de emergência no Estado em realização de surto de doença 19 de março de 2020 através do decreto 47890 foi disposto sobre a suspensão de prazo de processo administrativo no âmbito de administração pública direta e direta do Poder Executivo o que impactou o licenciamento ambiental em 20 de março de 2020 através do decreto 18553 a Prefeitura Municipal de Uberlândia também declarou a situação de emergência suspendendo imediatamente o funcionamento de todos os serviços considerados não essenciais 13 de abril de 2020 através do decreto 18583 a Prefeitura Municipal de Uberlândia declarou também estado de calamidade pública 29 de abril de 2020 o Governo de Minas Gerais através do decreto 47932 prorroga a inspeção de prazo de processos administrativos 15 de maio de 2020 através do decreto 18628 a Prefeitura de Uberlândia regulamenta regimes de trabalho temporários revezamentos home office inclusive com restrições de atendimento ao público externo 28 de maio de 2020 através do decreto 47966 o Estado de Minas Gerais prorroga a inspeção de prazos de processos administrativos 17 de junho de 2020 a Prefeitura de Uberlândia através do decreto 18661 altera o decreto 18553 e declara a situação de emergência em Uberlândia 17 de setembro de 2020 o Governo do Estado de Minas Gerais através do decreto 48040 estabelece a prorrogação do Estado de Calamidade até 31 de dezembro de 2020 só isso são mais de um ano e meio tudo parado numa cidade pequena não há se entender que vai funcionar tudo como funciona a administração pública federal em home office em 2021 através do decreto 19071 em 2021 a Prefeitura de Uberlândia dispõe sobre a prorrogação de prazos considerando o Estado de Calamidade Pública mais uma vez com fechamentos ocorrisos ao longo do ano de 2020 até o momento este empreendimento não conseguiu a licença de instalação para a implantação do empreendimento mesmo já tendo protocolado toda a documentação solicitada no primeiro semestre de 2021 conforme foi exposto a administração pública municipal e estadual tomou como medida preventiva a COVID a escala de revezamento e home office aos servidores suspendendo ainda os prazos estabelecidos para análise de documentos esse foi realmente o problema ainda outro ponto que impactou muito o cronograma proposto foi o adiamento dos leilões geração e transmissão de energia elétrica em razão da crise provocada pelo coronavírus portanto conclui pela impossibilidade de cumprimento do cronograma físico de obras em razão da não emissão da licença de instalação em função do não cumprimento dos prazos órgãos ambientais senhor diretor está aqui o rol de documentos houve a emissão de uma nota técnica todo o respeito a nota técnica não avaliou todos os documentos a ordem cronológica e resumiu de forma bastante simplista não há anexo de causalidade entre esses documentos e os atrasos eu não consigo entender isso toda experiência na advocacia eu acredito que houve um equívoco de análise nenhum dia foi reconhecido como excludente de responsabilidade zero dias mesmo por mais de um ano a administração pública simplesmente ter parado e não tido feito nada no processo o processo simplesmente não andou e nós comprovamos os cumprimentos da condição de administração foram todas cumpridas não há nenhuma vontade nenhum ato que possa ser imputado ao empreendedor o empreendedor simplesmente não tem o que fazer a administração pública não libera ele ele não consegue começar as obras e aí o cronograma fica parado aí daqui a pouco vem uma fiscalização uma multa e a revogação da autorização então essa é uma situação que precisa ser remediada desde já por isso que nós estamos pedindo as excludentes de responsabilidade para extensão prorrogação do prazo da autógrafa de autorização e reconhecido como excludente esses dias para que o novo cronograma físico tenha como marco temporal a emissão dele ele ir então assim acerca do cumprimento das condicionantes todas foram cumpridas conforme comprovação a autógrafa de uso de água foi emitida em 6 de 11 e o documento foi enviado para o órgão ambiental em 7 de 10 de 2021 a dupla foi emitida em 11 de agosto de 2020 conforme e-mail em 23 de 2009 foi adquirida ao referido do município a desinfatriação diária processo que ainda não foi finalizado por motivos alheia à vontade da requerente então não houve a questão também do município fazer a desinfatriação da área para poder a autorização de uso do solo que também é conhecido para dar seguimento a isso a questão então está pendente ainda isso daí em 10 de 4 de 2021 foi dada publicidade ao pedido de solicitação da LI da PCH Dias conforme copa do jornal no e-mail anexo protocolo de LI o processo ficou em análise sobre o número 4467 até agosto de 2021 onde foi solicitada a alteração na forma de protocolo gerando novo protocolo sobre o número 371 conforme o e-mail comprovado o estado do processo conforme o relatório apurado do sistema 7 de outubro de 2021 foi até onde nós protocolamos o processo e encontros sobre a rubrica e análise e ainda se encontra nesse status nada mudou aqui nós temos o artigo 19 da lei 13.360 havendo atraso no início da operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizado pela neocomiscudente de responsabilidade o prazo de outor geração ou transmissão de energia elétrica será recomposto pela anel por meio de extensão da outorga pelo mesmo período excludente de responsabilidade então esse é justamente o pedido que nós estamos fazendo bem como será feito o adiamento da entrega da energia caso o empreendedor tenha contratado do bem de regulado o que não é o caso e aí a gente vê para fins do disposto o que é excludente de responsabilidade todos os correntes de casa fortuito força maior incluindo mas não semilimitando a ou seja greve suspensão judiciais pandemia embargos pelos órgãos da administração pública não emissão de licenças como a não emissão da licença de instalação e assim sucessivamente e aí claro desde que reconhecidos pela anel a ausência de responsabilidade do agente ou seja em nenhum momento a nota técnica apurou qualquer conduta desidiosa faltante por parte do agente então não há responsabilidade do agente se a área técnica entender que faltou alguma tipo de averiguação então que oficie o órgão ambiental que faça mais uma análise aprofundada peça a cópia do processo ambiental e tudo isso a gente pode tentar esclarecer se houve realmente essa responsabilidade do agente mas se não houve todos os documentos que a gente teve acesso foram juntados ao processo para provar a existência desse nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação no início das obras no caso específico então senhores diretores a gente requer seja deferido o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade quanto ao cumprimento do cronograma de obras para que seja aprovado o novo cronograma de obras assim que a licença ambiental de instalação for emitida com vista a possegação dos marcos temporais definidos na resolução autorizativa 8655 muito obrigado agradeço a sustentação oral realizada pelo Yuri Schmidt que é representante da empresa passo então a palavra à procuradoria muito obrigado doutora Elisa também agradeço a sustentação oral feita por Yuri em nome da empresa a procuradoria ela não emitiu parecer no processo aqui específico mas gostaria de registrar apenas que para o reconhecimento da excludente de responsabilidade não basta a indicação de fatos que não são de responsabilidade da empresa mas é imprescindível a demonstração do nexo causal e a ausência de corresponsabilidade no evento então eu tenho certeza que esse ponto foi analisado pela SCG e isso é o que será enfrentado no voto do relator muito obrigado doutor Luiz Eduardo também agradeço ao doutor Yuri pela sustentação oral proferida bem aqui como já dito no início da minha da leitura do voto esse processo já constava no bloco então é de amplo conhecimento a proposição que eu trago ao colegiado também queria destacar que esses pedidos de excludente de responsabilidade eles são sabiamente feitos por duas unidades técnicas então acredito e ao avaliar os autos do processo por meio da minha assessoria acompanho integralmente as conclusões das unidades técnicas e queria destacar aqui fazendo aqui apenas em respeito a sustentação oral que foi proferida os pontos específicos que foram trazidos eu trago aqui a partir do item 21 do voto a SCG e a SCG concluíram que a partir dos documentos juntados aos autos não resta não restou comprovado pela requerente os reais e concretos impactos da pandemia no processo de licenciamento ambiental apenas destacar que a pandemia teve o seu momento mais o pico foi ali no ano de 2020 no ano de 2021 é fato tivemos também efeitos da pandemia mas não restou comprovado e aqui eu trago que a interessada somente solicitou a licença de instalação em 10 de abril de 2021 ou seja 20 dias antes da data prevista para início das obras então aqui a gente já mostra que por razões que não compete a agência julgar apenas 20 dias antes do início das obras é que foi colocado foi pedido a licença de instalação ao órgão ambiental assim entendo que não haveria de fato tempo hábil para que a obtenção da L.I. o consequente cumprimento desse marco de início das obras extrai-se do cronograma outorgado que a obtenção da L.I. deveria ocorrer até a data de 31 de janeiro de 2021 a L.I. foi solicitada portanto em data posterior ao que estava previsto no ato de outorga as cópias dos atos do poder executivo em Minas trazido pelo doutor Iuri foram emitidos entre 20 de março e 7 de junho de 2020 bem como pelo governador entre 19 de março e 19 e 17 de setembro protocolados pela requerente no pedido em análise não guardam relação direta com o atraso portanto da obtenção da L.I. pelo pressuposto básico que foram solicitadas muito depois do período previsto para a obtenção da L.I. Então e aí com relação aos outros dois itens trazidos como motivadores para a excludente não excludente de responsabilidade mas para a postergação do evento da data de entrada em operação comercial no item dois do requerimento a requerente alega inviabilidade técnica e financeira do empreendimento devido a não realização de leilões no setor de energia elétrica registre-se que a ANEL tem entendimento já consolidado que estas questões alegadas fazem parte dos riscos assumidos pelo empreendedor e por fim quanto ao item três com relação a dificuldades trazidas com aspectos fundiários frise-se que também são riscos gerenciáveis pelo empreendedor e por conseguinte não guardam e nem caracterizam excludente de responsabilidade diante do exposto e do que constam dos processos 48.500-0016-28 de 2017 e 48.500-0023 também de 2017 voto por indeferir os pleitos de excludente de responsabilidade em função do atraso na implantação da PCH Dias otorgada a MLJ energias renováveis limitadas localizada no município de Uberlândia estado de Minas Gerais assim como de alteração do cronograma este é o voto dos diretores em discussão eu queria fazer apenas uma observação especialmente nesse ponto que o diretor Sandoval traz é muito difícil de nós acatarmos um argumento de que em relação a inviabilidade de implantação inviabilidade econômica financeira de um empreendimento que está apostando de que haverá um leilão eu acho que esse é um risco de fato do próprio empreendedor então não teríamos como reconhecer esse ponto como excludente de responsabilidade essa é a minha única observação e já manifesto aqui que acompanho o voto do relator integralmente em votação como disse eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu indeferir os pleitos de excludentes de responsabilidade pelo atraso na implantação da PCH Dias outorgada a MLJ energias renováveis limitada localizada no município de Uberlândia e estado de Minas Gerais assim como de alteração de cronograma próximo processo item 2 da pauta processo 48500003452 barra 2017 traço 95 assunto recurso administrativo interposto pela Light Serviço de Eletricidade SA em face do auto de infração número 1 de 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidades de advertência de multa após fiscalização da prestação de serviço adequado quanto a qualidade do atendimento comercial especificamente sobre os temas relacionados a solicitação de alteração de titularidade cobrança do procedimento irregular na medição e sobre parcelamento de débito diretor relator sandoval feitosa informe que há um pedido de sustentação oral para este item senhor diretor muito obrigado senhor secretário em 21 de janeiro de 2019 a SFE lavrou o auto de infração 1 de 2019 aplicando a light serviços de eletricidade penalidades advertências que somam valores da ordem de 52 milhões de reais decorrente de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar a prestação de serviço adequado quanto a qualidade do atendimento comercial em diversos aspectos titularidade parcelamento de débitos caracterização de fraude dentre outros a tabela 1 resume as não conformidades constantes do citado auto de infração em 4 de fevereiro de 2019 a autuada interpôs recurso administrativo pugnando pelo cancelamento do auto de infração em referência ou subsidiariamente pela redução da sanção pecuniária ao analisar em sede de juízo de reconsideração a SFE reduziu a penalidade para valores da ordem de 47 milhões de reais em valores históricos em 4 de novembro de 2019 este processo foi distribuído a nossa relatoria em 8 de novembro de 2019 minha assessoria solicitou a análise da procuradoria federal que lavrou emitiu o parecer de número 77 em 9 de março de 2020 a Light protocolou memoriais do processo oportunidade em que reitera os argumentos seus argumentos recursosais este é o relatório senhores diretores temos um pedido de sustentação oral feita pela Light através do seu representante senhor Alex de Meideiros Torres bom dia bom dia a todos primeiro cumprimento senhores diretores senhor secretário-geral e o senhor procurador-geral vamos dar início aqui a manifestação sobre esse alto de infração bom como já relatado esse alto de infração é relacionado a fiscalização comercial ocorrida lá em 2017 pode passar por favor essa fiscalização era basicamente dados de 2016 e os temas realmente afetos ao processo diz respeito especialmente ao tema de alteração de instituaridade e os procedimentos lá de emissão do TOI esses temas no caso são temas extremamente afetos a complexidade da área de concessão da Light e também a questão da agressividade do nosso mercado na questão da troca de titularidade a gente pegando dados lá da época 63% das trocas de titularidades que ocorriam lá na época elas tinham dívidas já na unidade consumidora estão mostrando que a questão da complexidade da área de concessão era um tema gritante a questão do TOI a gente sabe que a gente tem um mercado lá extremamente agressivo esse período de 17 18 16 na verdade 17 acabou culminando lá com a intervenção militar lá em 2018 que mostra que a gente tem uma área extremamente agressiva e de difícil atuação no combate a perda não técnica a multa no caso o valor já relatado 52 milhões 28 para o tema da troca de titularidade 19 para o tema do TOI já teve um juízo de reconsideração na fiscalização em função dos argumentos apresentados vocês percebem que das não conformidades apresentadas que foram 13 nem todas tiveram realmente uma penalidade associada algumas foram advertência e vocês percebem que o valor da multa no caso ele é extremamente expressivo acho que foi a maior multa no caso aplicada a Light até então e a gente traz aí dados que por exemplo o valor dessa multa representa algo em torno de 5% do nosso PMCO e 6% da nossa cota de reintegração regulatória lá ou seja a gente vê que isso era um recurso no caso que podia ser muito bem aproveitado lá na nossa operação visando a melhoria da qualidade do serviço o que a gente almeja no caso aqui na nossa manifestação e no recurso que foi apresentado é que aqui em juízo de reconsideração na diretoria essa penalidade possa ser revista ou até mesmo reduzida eu vou comentar rapidamente só algumas não conformidades em relação ao tema do TOI pode passar por favor especificamente aqui é não conformidade de dois onde quando você olha o detalhe da não conformidade se acogitou no caso que as informações foram prestadas lá durante a fiscalização elas eram inconsistentes ou eram incompletas e aí a gente na nossa manifestação no nosso recurso questionou essa afirmação que estava na não conformidade em função até de que os problemas de fato que ocorreram durante a fiscalização ou foram corrigidos durante a própria fiscalização ou na sequência e nas manifestações que ocorreram aí a gente cita aí um exemplo por exemplo para essa não conformidade foi uma amostra de 400 TOIs desses no caso realmente estavam não conformes lá tinham algum problema 182 ou seja eu tenho 218 então que não tinham problema e quando eu aprofundo no caso análise desses 182 TOIs eu vejo que eles não necessariamente estavam incompletos ou inconsistentes porque eles mesmo foram utilizados para as demais não conformidades desse alto de infração e se você percebe lá por exemplo a Nc3 a grande maioria 162 dos TOIs apresentavam regularidade no quesito avaliado pela Nc3 mesma forma para a Nc5 e as demais não conformidades mostrando que de fato não necessariamente existia uma inconsistência ou falta de informação houve de fato uma falha durante o atendimento à fiscalização mas que foi prontamente atendido para essa multa aqui que foi de fato aí 5 milhões só para esse quesito a gente entende que caberia aí uma reconsideração ou até mesmo uma conversão dela em advertência dado que ela não trouxe nenhum prejuízo nem ao processo nem aos consumidores pode passar para a próxima por favor comentando rapidamente a próxima não conformidade isso obrigado ela é a Nc3 2.3 milhões ela questiona aqui a questão do prazo de entrega lá dos TOIs pela 414 o prazo para entrega do TOI era de 15 dias quando a gente olha no caso esse tipo de não conformidade a gente percebe o seguinte o comando regulatório de fato lá na inspeção é que o TOI seja entregue no ato da inspeção dado que o cliente está ali presente e participando do processo quando ele se recusa que é o que ocorre lá em situações como é o nosso mercado quase 100% dos clientes se recusam no caso a receber o TOI no momento a regulamentação solicita que a gente encaminhe esse TOI no prazo de 15 dias bom a gente sabe que no Rio de Janeiro a gente tem um problema que o Correio não tem uma abrangência em toda a nossa área de concessão as favelas comunidades etc você não tem o atendimento do Correio o que dificultou bastante a operação da companhia nesse quesito a gente ou não conseguia cumprir o prazo no caso ou não conseguia fazer a entrega então a gente teve aí um prejuízo associado à complexidade o que a gente trouxe além do que a gente apresentou anteriormente sobre esse tema é que minerando os dados lá de cada um desse TOI desses processos a gente encontrou aí novas evidências que a gente apensou o processo com vistas a tentar pelo menos reduzir a abrangência e uma reavaliação da multa que foi aplicada pode passar próximo por favor falando aí da NC5 e NC8 essa é uma não conformidade que é extremamente subjetiva a gente avalia lá a análise que foi feita ela fala muito da questão da caracterização da irregularidade e dos prazos aplicados no cálculo do TOI a Light tem um sistema extremamente robusto lá no caso para fazer essas análises complexo a gente entende que ele é complexo é difícil no prazo ali que é feito a fiscalização você conseguir avaliar toda a gamba de informação associada a cada termo de inspeção desse inclusive na manifestação da Light lá já na manifestação inicial a Light inovou até em vez de fazer uma manifestação escrita nós gravamos áudios e vídeos no caso onde a gente ressaltava todos os elementos comprovatórios empregados lá na caracterização dessas irregularidades aí diga-se passagem quando a Light comanda lá um TOI para alguma unidade consumidora a gente tem lá no sistema histórico dessa unidade consumidora normalmente são unidades consumidoras reincidentes ou seja a gente tem uma gama de caracterização no caso para indicar uma inspeção muito além do que só o que estava na tela do nosso sistema isso foi apresentado na manifestação houve reconsideração de fato na alçada da SFE e a gente conseguiu também encontrar novos elementos que a gente já pensou o processo e em função disso a gente espera uma reconsideração para essa não conformidade também pode passar chegar ao fim aqui não vou também adentrar em todas as não conformidades a gente percebe que tem um espaço para de fato converter essa NC2 em advertência e para as demais não conformidades a gente espera uma reavaliação e uma possível redução delas em função do que a gente apresentou lá no recurso como também essas novas evidências que foram apensadas ao processo era o que eu tinha para apresentar agradeço a possibilidade de fazer uma manifestação obrigado agradeço a sustentação oral realizada procuradoria muito obrigado diretor Elisa agradeço também pela sustentação oral realizada em nome da light senhor diretor relator doutor Sandoval a procuradoria emitiu parecer em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso como já adiantado na sustentação oral são diversas constatações não conformidades e portanto aplicação de multa vou fazer referência apenas a N1 cuja multa foi no valor de 28 milhões de reais a não a não conformidade a constatação encontrada foi a cobrança de débitos pretéritos para a transferência de titularidade o que tem uma gravidade notória no setor elétrico além de afetar diretamente a parte hipossuficiente que é o consumidor então por essa por essa razão a procuradoria opinou pela manutenção dessa multa dessa multa específica além das demais das demais não conformidades muito obrigado inicialmente o doutor Alex de Medeiros pela sustentação oral proferida e também ao procurador geral doutor Luiz Eduardo pela manifestação antes de fazer a leitura da fundamentação do voto senhores diretores queria apenas rememorar esses fatos que culminaram com a emissão a lavratura do alto de infração por parte da SFE ela remontava práticas que eram recorrentes pela empresa lá no estado do Rio de Janeiro eu me recordo por ocasião de estar superintendente à época que nós chegamos a chamar a light na época e a advertindo do risco de adoção desses procedimentos ali meados de 2017 e ainda assim a empresa tinha o entendimento que estava fazendo de forma correta e assim procedeu acredito que naquele momento com a questão econômico financeira bastante debilitada eventualmente na busca de fazer caixa começou a adotar esses procedimentos é claro que ao acompanharmos a gestão atual da empresa nós até reconhecemos que talvez não certamente isso não ocorre mais ou se ocorre de forma marginal mas nós não podemos esquecer que isso trouxe um conjunto de uma perturbação para a comunidade para os consumidores da empresa e para a própria agência que tivemos que nos debruçar durante vários momentos para discutir esse tema não obstante passado o grande decurso do tempo essa lauta de infrações de 2019 nós já recebemos a light em vários momentos entendemos que a penalidade ela o superintendente já fez uma atenuação nela ao avaliarmos o processo em algumas medidas entendemos que a carece também uma pequena retificação uma retificação também no valor mas no mérito não podemos afastar a culpabilidade a responsabilidade da empresa na transgressão de regras e procedimentos regulatórios então feito esse encaminhamento passo direto aqui a leitura da fundamentação do voto encaminho decisão por conhecer no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela light em fato ao alto de infração em referência e assim mantendo-se as penalidades de advertência entabuladas nas não conformidades N4 N9 10 e 11 e das multas pecuniárias na NC2 NC3 NC6 8 e 13 e também manter as determinações 1 2 3 4 e 6 nos termos como decididos pela SFE em sede de juízo de reconsideração assim como se alterando determinadas condicionantes das dosimetrias encontradas na não conformidade 1 e 5 e portanto reduzindo-se as multas aplicadas para o valor total aproximado de 37 milhões de reais o alto de infração o recurso ao alto de infração ele é tempestivo interposto por empresa que detém legitimidade e interesses processuais razão pela qual deve ser conhecido necessário se faz ressaltar antes mesmo da própria análise de mérito que a autuada tece no correspondente recurso breves considerações acerca da área de concessão da Light aqui também trazida de forma tangenciada pelo representante da empresa o que é de pleno conhecimento da ANEL e efetivamente não infirmam as infrações apuradas neste processo administrativo sancionador adicionamento tem-se que a Procuradoria Federal apresentou robusta análise por meio do parecer 77 derradeiramente a autuada arguiu a preliminar de nulidade do alto de infração haja vista a inobservância ao que disciplina o artigo 20 da resolução normativa 63 de 2004 aqui basicamente o que versa sobre o prazo para a juízo de a emissão do alto de infração pela autoridade competente quanto ao mérito a recorrente não impugnou as não conformidades 9 4 9 10 e 11 cujas penalidades foram de advertência como também as infrações restaram devidamente caracterizadas e não existem vícios a serem sanados à luz do princípio de autotutela administrativa decide-se portanto pela manutenção das correspondentes sanções a não conformidade 1 decorre do fato da da não da fiscalizada não aplicar corretamente a legislação intrasetorial ao passo que condiciona condicionava mesmo que indiretamente fornecimento de energia elétrica ou alteração da titularidade ao pagamento de débito de terceiros no recurso administrativo interposto a light expõe que não existe indicação de fato concreto para atestar a caracterização da infração aduzindo para tanto que a SFE considerou que a distribuidora condiciona a alteração de titularidade ao pagamento de débitos pendentes de terceiros em decorrência de ter encontrado na amostra fiscalizada um grande volume de transferências com autorização de cobrança fiscalizada também prossegue argumentando que a assunção de débitos é ato de vontade do próprio consumidor e por isso inexistiria a prática de infração a ser penalizada atesta que em 128 dos 247 casos apontados pela fiscalização os valores envolvidos são inferiores a 100 reais a respectiva peça recursal autuada apresenta um quadro resumo em que enumera situações que supostamente demonstrariam que a assunção de dívida pelo novo titular teria ocorrido por sua livre espontânea vontade como por exemplo baixos valores dos débitos pendentes parcelamento dos valores sem posterior reclamação apresentação de contas pagas e sem o atendimento prévio indícios de parentesco entre o titular antigo e o novo etc ressalta-se que desde logo que todas as alegações e documentação apresentada foram criteriosamente escrutinadas e rechaçadas de maneira pormemorizada pela SFE derradeiramente a LAID sustenta que a ocorrência de 247 casos de eventuais erros na transferência de titularidades das unidades consumidoras é irrisório se comparado ao universo de 421.172 solicitações de transferência de titularidade realizadas ao longo do ano de 2016 e que poderia ser aplicado o princípio da insignificância com o consequente cancelamento da multa aplicada feita a devida contextualização do objeto recursal registra-se que ficou configurada a infração cobrança de débito do titular antigo para alteração da titularidade da unidade consumidora violando-se o que estabelece o artigo 128 parágrafo 1º da resolução normativa 414 verifica-se que é muito clara a existência de vedação expressa de se condicionar o fornecimento de energia elétrica e ou troca de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros ademais tem-se que a distribuidora não pode exigir para transferência de titularidade determinados documentos que não sejam aqueles previstos na normatização em suma tratam-se de documentos básicos e rotineiros do dia a dia que são regularmente que estão regularmente sob a posse da população ou mesmo que são de fácil obtenção não é crível e razoável as alegações da recorrente especialmente no sentido de que um percentual bastante representativo da ordem de 63% preferisse assumir o débito de terceiro ao invés de apresentar os documentos requeridos e ainda mais se devidamente cientificados de que a transferência de titularidade teria de se processar mediante isenção desse pagamento aqui só um ponto importante destacar que além do trabalho da fiscalização que foi feita claro por amostragem é assim que é feito há todo um critério científico para fazer isso a amostra não é escolhida ao léu há uma quantidade de amostras e por conseguinte uma 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 precisão e um erro admitido e é o que foi feito aqui pela área além do mais vamos lembrar que essa informação ela é cruzada com as queixas dos consumidores então se você tem uma quantidade muito grande de transferências de titularidades que só foram feitas após o pagamento e ao mesmo tempo você tem uma grande quantidade de reclamações na central de atendimento por esse conjunto de evidências você infere e conclui eu diria não inferir você conclui que a empresa de fato estava exigindo as cobranças eu por exemplo já fiz mudança de titularidade e vi que o valor era pequeno e fiz o pagamento não eu prefiro isso para não ter dor de cabeça mas eu não fui reclamar se eu tivesse reclamado como um conjunto de grandes consumidores um conjunto grande de consumidores assim o fez denota que aquilo não foi uma liberalidade mas sim uma exigência da distribuidora conclusivamente em todos os casos relatados a suposta vontade própria do consumidor que sabidamente é hipossuficiente nesta relação consumerista é uma vontade viciada pelo fato da concessionária condicionar a transferência de titularidade da UC ao pagamento de débito de terceiros pendentes sem ser avisado de que é isento de tais valores ou pela exigência de documentos não previstos no artigo 27 da 414 tecidas essas ponderações entende-se que a penalidade pecuniária adotada pela SFE embora rigorosamente estabelecida e motivada ultrapassa ligeiramente os critérios necessários e suficientes à reprovação da infração assim à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade apresentam redefinição para novos valores percentuais de dosimetria mantendo-se a motivação apresentada pela SFE quanto às condicionantes e suposto decide-se pela redução da penalidade pecuniária esta a não conformidade 1 de 28 milhões aproximados para 19 milhões aproximados a não conformidade 2 refere-se a ausência e divergências de informações prestadas pela distribuidora em relação em resposta ao ofício 311 e relacionadas aos termos de ocorrência e inspeção no recurso administrativo interposto a Light apresenta que em 21 dos casos com divergências de datas os TOIs foram cancelados e que as diferenças de datas entre a informação encaminhada pela ANEL e aquela verificada no sistema comercial 182 casos ocorreram porque existe a possibilidade da informação ser registrada no sistema comercial em datas distintas a depender do meio do ingresso o fato de os casos apontados com divergência de informações prestadas à fiscalização terem sido cancelados não descaracteriza a infração constatada até mesmo porque a não conformidade em tela não se refere à cobrança devida mas sim da existência de informações incorretas prestadas à fiscalização que por sinal não encontraram correspondência com o cadastro do sistema comercial por conseguinte mantém-se a não conformidade 2 e a correspondente penalidade aplicada nos termos da análise do pedido de reconsideração apresentado pela SFE a não conformidade 3 refere-se ao fato da Light enviar em prazo superior aos 15 dias o TOE consta no AI que para 15 casos não houve comprovação de envio do TOE 3,75% da amostra bem como que em 53 casos o envio do TOE somente ocorreu após o prazo regulamentar bem aqui também senhores diretores entendo que o TOE doutor Efraim conhece bem porque trabalhou em distribuidora esse é um documento que atesta ali pelo menos no primeiro momento a infração atesta o desvio de energia sob a perspectiva da concessionária e é a partir do TOE que o consumidor vai se defender então se o TOE não é entregue ou não entregue que é mais grave ainda ou é entregue depois do prazo com imprecisão das informações você acaba também tirando a capacidade tirando o direito do consumidor se defender razão pela qual entendo que essa penalidade também deve ser mantida a não conformidade 5 refere-se ao fato da distribuidora realizar cobranças relacionadas ao TOE sem a caracterização da irregularidade de forma adequada consoante o que se disciplina o artigo 129 do artigo 1º da resolução 414 então aqui a gente está falando da não entrega no prazo da não entrega e quando entregue entregue com informações que não caracterizam fielmente o desvio de energia então também entendo que por pelas razões aqui apontadas pela fiscalização deve ser mantido no entanto para as amostras 162 e 134 como também para 130 as alegações apresentadas pela light de cadastro errado do sistema demonstram falha no processo por parte da distribuidora e não podem ser acatadas como justificativas para irregularidade ainda mais nessa fase do processo em que não são realizadas novas auditorias sistêmicas quanto a amostra 237 ao compulsar as evidências apresentadas pela light em especial as telas do sistema comercial tem-se que não é possível concluir que este TOE em específico tenha sido cancelado neste caso também compreendo que está excessiva a penalidade aplicada e portanto entende-se que é razoável e proporcional o abrandamento dos percentuais aplicados às condicionantes da sanção mantendo-se mais uma vez estritamente a motivação e os critérios de dosimetria adotados pela SFE nesse caso para essa penalidade em específico a penalidade estou propondo a redução de 2 milhões 920 para 1 milhão 725 quanto a não conformidade 6 refere-se ao fato da light estimar o consumo de unidades consumidoras sem realizar o levantamento de carga objeto dos TOIs aqui também lembrando doutor Elvo que no caso do TOI uma vez constatada a irregularidade o fiscal da empresa o técnico tem que estimar a carga daquela unidade consumidora para partir da carga lá instalada ele fazer uma estimativa do consumo comparar com o que ele de fato está pagando e essa diferença retrospectivamente é cobrada do consumidor aqui o que está o que foi apurado pela área de fiscalização é que o procedimento não foi adequadamente realizado o que também é igualmente grave uma vez que o consumidor irá pagar pela energia não consumida a partir daquela estimativa que foi feita pela empresa então também entendo que a SFE adotou criteriosamente o regulamento ao apurar a infração e rechaçou o entendimento da distribuidora com o que concordo além disso tem-se que o referido critério não tem guarida na regulamentação no setor intrasetorial ao passo que este critério também não tem previsão na norma restando comprovada a prática de infração em comento quanto a não conformidade N8 ela se refere ao fato de que a recorrente teve falhas no processo de apuração do período de duração da irregularidade apontada no TOE no recurso administrativo interposto a Light alega que para 29 dos 50 casos abordados pela fiscalização estaria correta a identificação do período de irregularidade que em 6 casos o TOE foi cancelado e por isso não deveriam ser considerados na dosimetria da NC8 e que 13 amostras foram registradas tanto na NC5 quanto na NC8 como a NC5 refere-se a irregularidades que não foram devidamente caracterizadas a recorrente entende que como essas não teriam sido corretamente caracterizadas não seriam aplicáveis a eventual apuração incorreta acerca do período de irregularidades que reitere-se ao modo de ver da fiscalização sequer teria ocorrido quanto ao primeiro aspecto frise que a CFE realizou correta análise técnica o que propiciou inclusive a necessária redução da penalidade pecuniária aplicada tendo sido desconsiderados 15 casos da dosimetria casos esses que anteriormente foram apontados como irregularidades e aqui consta no voto no voto no segundo argumento apresentado pela recorrente é de que seis casos dos TOIs foram cancelados entende-se que tais cancelamentos não descaracterizam a infração pois que sequer decorreram de ato técnico e próprio da distribuidora por exemplo verificando irregularidades em seu processo e ter corrigido mas sim porque esses cancelamentos decorrem do cumprimento de decisões judiciais desfavoráveis acerca do terceiro pormenor corroboram com as ponderações já trazidas pela SFE adicionalmente registre-se que os documentos apresentados nos memoriais oferecidos não comprovam de forma determinante que os respectivos períodos de duração das irregularidades foram aprorados corretamente razão pela qual se entende que a NC8 deve ser mantida com relação a NC13 aqui trazida que refere-se a realização de pagamento de parcelamento de débitos sem que consentisse requerimento expresso por parte dos consumidores o pagamento e aqui eu trazendo que admitir alguma viabilidade e razoabilidade ao procedimento enviado pela fiscalizada ou seja de apenas registrar de forma expressa na fatura a existência de suposto débitos e já lançar sem o conhecimento sem a solicitação da empresa o parcelamento correspondente a primeira parcela da própria fatura não implica tal qual alegado automaticamente o reconhecimento do débito e muito menos a aceitação tácita do consumidor ao parcelamento apresentado então é só imaginar a seguinte situação você tem uma dívida com o banco o banco sem a sua autorização ele automaticamente faz um empréstimo pra você e já coloca a taxa de juros que lá ela bem entender sem a sua autorização e aí se você pagar a primeira parcela você altaria automática minha estaria tacitamente concordando com o empréstimo foi isso que a empresa fez e que por óbvio não encontra guarida na regulamentação e não pode ser atendido com relação a dosimetria eu atesto todas as a metodologia da SFE que já foi feita a sugestão de alteração aqui ela seguiu estritamente os padrões da SFE não houve discordância de mérito apenas uma atenuação em algumas não conformidades aqui indicadas entendo que a penalidade ainda que conforme trazido pela parte ela tem um impacto tanto na na QRR como também no PMSO da empresa isso é fato e não poderia ser diferente mas ela ela atinge apenas 0,29% sobre o faturamento da concessionária e aqui apenas dizer que para esse rol de penalidades ela poderia chegar até a 8% da receita da empresa então não se pode aqui contestar a razoabilidade da penalidade proposta sendo assim senhores diretores diante do exposto e do que consta do processo 48.500.003452 de 2017 voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela light em face do auto de infração 1 de 2019 e assim mantendo-se as penalidades de advertências captuladas na não conformidade 9, 4, 10 e 11 e das multas pecuniárias nas não conformidades 2, 3, 6, 8 e 13 e as determinações 1, 2, 3, 4 e 6 nos termos como decidido pela SFE em sede de juízo de reconsideração assim como se alterando determinadas condicionantes das dosimetrias adotadas as não conformidades 1 e 5 e portanto reduzindo-se as penalidades de multas aplicadas para o valor aproximado de 37 milhões a ser recolhido conforme a legislação este é o voto em discussão eu costumo dizer eu costumo dizer nos votos do doutor Elf quando ele traz de hidráulica que é o professor de hidráulica Sandoval já foi ex-superintendente da SFE então deve estar carimbada com relação às dosimetrias sobretudo essas aplicadas nos nossos processos de fiscalização em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade em face do auto de infração número 1 de 2019 lavrado pela SFE e assim mantendo suas penalidades de advertências NC4 NC9 NC10 e NC11 e de multas NC2 3 6 8 e 13 bem como as determinações DT 1 2 3 4 e 6 nos termos como decidido pela SFE em sede de juízo de reconsideração assim como alterando-se determinadas condicionantes da dosimetria adotadas nas não conformidades NC1 e NC5 e assim reduzindo-se as multas aplicadas para o valor total de 37.069.473 a ser recolhido conforme a legislação próximo item antes de informar o próximo item gostaríamos de dizer que a pedido do relator o item 5 foi transferido para o final da pauta próximo item item 3 item 5 item 3 processo 48.500 000 0853 barra 2019 traço 55 assunto recurso administrativo interposto pela Porto do P100 geração de energia S.A. em face do despacho número 1071 barra 2021 emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG que indeferiu o pleito de incremento no valor do custo variável unitário CVU da usina termoelétrica Porto do P100 e o reconhecimento de cursos encorridos desde 2016 em função de despacho em carga reduzida em situações de geração por ordem de mérito diretor relator original Sandoval Feitosa diretor relator do voto vista Efraim Pereira da Cruz senhores diretores conforme vem colocado pelo nosso ilustre secretário geral trata-se de um voto vista o qual já adianto que eu estou acompanhando de forma integral o voto do eminente relator do Sandoval Feitosa no sentido no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Porto P100 geração de energia se é em face do despacho o 1071 de 2021 emitido pela SRG que indeferiu o pleito trata-se de pleito relacionados a custos provocados pela questão do despacho em carga reduzida mas que ao analisar o processo observamos que o voto do eminente relator perseguiu o regulatório e que não há guarida alguma no sentido de reconhecimento desses custos e todos os precedentes que foram trazidos reforçam pelo contrário a tese de que teria o direito a esses custos pois não conseguiram se amoldar o caso fático da Porto P100 portanto considerando que não há nem no edital nem nos contratos nada que subsidie tal tese trazida pela Porto P100 eu acompanho o voto integral do eminente relator doutor diretora Elisa não sei se a ligação a conexão pode ter tido algum problema bem então eu o voto ele como foi já citado pelo diretor do voto visto diretor Efraim ele acompanha o voto trazido no voto condutor proferido pela minha relatoria sendo assim eu pergunto ao diretor se mantém o seu voto eu mantenho o meu voto então declaro que a diretoria da ANEL por maioria e aí vamos como nós teremos apenas um voto porque o voto visto acompanha integralmente então proclamo que a diretoria da ANEL por maioria dos dos presentes só um momentinho aqui dos presentes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Porto do PECEM geração de energia S.A. em face do despacho 1071-21 emitido pela S.R.G. quem deferiu o pleito de incremento do valor do custo variável unitário CVU da usina termoelétrica Porto do PECEM 1 e o reconhecimento de custos incorridos desde 2016 em função de despacho em carga reduzida em situações de geração por ordem de mérito próximo item senhor secretário item 4 processo 48.500 0018 50 barra 2022 traço 34 doutora Elisa havia caído nós passamos para o item 4 assunto pedido de medida cautelar interposto pela Neo Energia S.A. convistas ao enquadramento de usinas associadas híbridas conforme resolução normativa número 954 barra 2021 e conciliação dos prazos para contratação de uso do sistema de transmissão diretor relator sandoval feitosa obrigado senhor secretário a Neo Energia ou doravante denominada requerente daqui em diante é controladora das usinas integrantes do complexo eólico chafariz das usinas fotovoltaicas Luzia 2 e 3 a seguir relacionadas na tabela 1 em 10 de março de 22 a requerente mediante a carta 12 interpôs pedido de concessão de medida cautelar com vistas a primeiro assegurar o direito e tramitação do pedido de associação das usinas do complexo chafariz com as do complexo Luzia previsto no artigo 20 da resolução normativa 954 de 2021 sem prejuízo do aditamento do custe das usinas fotovoltaicas Luzia 2 e 3 que ocorrerá sem alteração de muste contratado para antecipação da data de início de operação 2 garantir que eventuais valores pagos entre o início da operação das usinas solares fotovoltaicas Luzia 2 e 3 e o início da execução do custe associação seriam serão posteriormente compensados pelo ONS na forma de ajuste financeiro refletido na parcela de ajuste em 21 de março de 22 o processo foi a mim distribuído em 24 de março de 22 realizei reunião com os representantes da Neo Energia para tratar sobre o pedido de concessão de medida cautelar em 18 de abril de 22 a Neo Energia protocolou a carta 18 com o objetivo de retificar o pedido de concessão de medida cautelar para que seja assegurado somente o direito e a tramitação do pedido de associação das usinas do complexo Chafariz com as do complexo Luzia previsto no artigo 20 da resolução normativa 954 de 2021 sem prejuízo do aditamento do custe das usinas fotovoltaicas Luzia 2 e 3 em síntese no segundo pedido entre outras coisas a empresa retirou o pedido para compensação posterior de custe de de muste pago antes da associação das usinas senhores diretores este é o relatório procuradoria senhora diretora diretora geral senhor diretor relator a procuradoria não se manifestou no presente processo por meio de parecer já que se trata de um pedido de medida cautelar em que há risco de imprenscimento do direito então é normal que a procuradoria não emita parecer nesses casos no entanto eu tive uma interlocução com o diretor relator em sua assessoria e gostaria de registrar que a procuradoria vê plausibilidade do pedido que está sendo feito além por evidente do risco do perecimento temos uma usina que está praticamente pronta e eu realmente não sei os detalhes se já está pronta ou praticamente pronta e a medida cautelar se deferida pela diretoria ela não trará qualquer prejuízo a quem quer que seja isso considerando-se o cenário normal de entrada de concatenação dessas usinas mais para frente então por essa razão a procuradoria se manifesta pelo deferimento da medida cautelar o processo tem por objetivo obrigado senhor procurador geral não temos sustentação oral não para esse item não o processo tem por objetivo analisar o pedido de concessão de cautelar apresentado pela Neo Energia a decisão que encamina o presente voto é no sentido de dar provimento ao pedido de concessão de medida cautelar proposto pela requerente conforme fundamentação a seguir inicialmente destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é estabelecida no artigo 45 da lei 9.784 de 29 de janeiro de 99 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa e aqui como já bem destacado pelo doutor procurador aqui há uma questão temporal a ser avaliada então o perigo da demora tem que ser observado como também a fumaça do bom direito a requerente informa que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 20 da resolução normativa 954 pois conforme apontado pelo operador nacional do sistema elétrico na informação de acesso para a associação das usinas consta no relatório 22 do ONS os custos do complexo chafariz já estão em execução com as usinas já em operação comercial e os custos das usinas solares fotovoltaicas Luzia 2 e 3 tem atualmente o início de execução contratado para novembro de 23 atendendo ao inciso primeiro adicionalmente a informação de acesso destaca também não existir investimentos no sistema de transmissão o que atende ao inciso 3 do citado regulamento aqui na figura a seguir nós mostramos um diagrama geoelétrico na realidade um diagrama unifilar não é geoelétrico de onde a subestação vai as usinas irão se conectar e ali na região nordeste do Brasil S.E. Milagres fica no Ceará e S.E. Campina Grande fica na Paraíba há um seccionamento na subestação de Santa Luzia a gente permitirá a conexão das usinas como também de outras usinas que verifico aqui estão conectadas todavia a requerente destaca que o pedido requerido em janeiro de 22 tinha como objetivo que a associação das usinas com o correspondente custe à associação contemplasse a antecipação da entrada em operação das usinas Luzia 2 e 3 para final de maio e junho de 22 argumenta requerente que a priorização para antecipação quanto a entrada em operação dessas usinas deu-se no contexto de pedido realizado pelo MME durante a crise hídrica do ano de 2021 oportunidade em que o governo federal por meio do ministério solicitou que os agentes de geração buscassem antecipação dos seus projetos de geração para fazer frente ao momento de escassez hídrica ocorre que o pedido realizado para a associação das usinas no âmbito do processo administrativo ainda se encontre em avaliação por esta agência sendo o primeiro pedido de associação após a publicação da resolução normativa 954 além do mais o próprio ONS destacou na informação de acesso que a emissão do parecer de acesso referente à associação das usinas só poderia ocorrer após a aprovação pela ANEL da proposta de alteração dos procedimentos de rede com a inclusão dos requisitos técnicos para usinas híbridas e associadas recebidos por esta agência no final do mês de abril de 2022 e a adequação do sistema computacional da gestão de acesso por parte do ONS conhecido como SG acesso com a inclusão dos formulários necessários para a viabilização da solicitação de acesso de usinas híbridas e associadas portanto ao ver dessa relatoria restou evidente que apesar do aparente direito da requerente quanto à associação das usinas não será possível concluir o processo formal dentro da ANEL e do próprio ONS no prazo requerido considerando a antecipação da entrada na operação comercial das usinas solares fotovoltaicas luzias 2 e 3 para maio e junho de 2022 por questões exógenas a sua gestão e controle nesse sentido a requerente ingressou com o pedido cautelar para que ao invés de esperar a conclusão do processo de associação das usinas tanto na ANEL quanto no ONS cenário em que as usinas luzias 2 e 3 estariam prontas e não poderiam gerar energia elétrica que seja permitido a entrada em operação comercial das usinas mediante o aditamento dos seus custes visando a antecipação do início da operação dessas usinas desde que resguardado o direito de associação futuramente assim em sede de cognição sumária restou presente a fumaça do bom direito por enquadramento na resolução 954 no tocante ao período da demora entendo que sua existência associa-se ao perecimento do direito caso as usinas 2 e 3 entrem em operação antes de aprovada a associação pois nessa situação restaria violado o inciso 1º do artigo 20 da resolução 954 não seria portanto razoável imaginar que para não perder o direito os empreendimentos deveriam devem ficar inoperantes aguardando desenrolar de tal encaminhamento enquanto podem contribuir injetando mais energia ao sistema solução que não afeta os agentes do setor e que é benéfica para o consumidor final pelo usufruto de uma energia limpa e renovável logo encontro elementos para que seja garantido o direito da requerente a associação das usinas futuramente quanto as pendências tanto na ANEL avaliação do pleito e aprovação dos procedimentos de rede quanto no ANS implantação do sistema computacional sejam sanados desde que sejam atendidos todos os requisitos técnicos independentemente do aditamento dos custes das usinas solares fotovoltaicas Luzia 2 e 3 para antecipação da sua entrada em operação comercial do exposto o que se impõe no presente encaminhamento é que a concessão da medida cautelar se configura como correta para preservar o direito à associação ainda que iniciada a operação comercial das usinas Luzia 2 e 3 antes de sua aprovação definitiva com isso no período em que a operação dos empreendimentos até a formulação do custo de associação prevaleceriam os custos individuais e também fazer um destaque que no pleito original mais uma vez havia um pedido de compensação pelo custo o custo de pago para no momento que fosse associado a ONS via parcela de ajuste faria a compensação para a empresa o que eu já tinha destacado para a requerente no momento do pleito que eu não achava razoável e fico bastante feliz que houve a compreensão e a reformulação do pleito diante do exposto e do que consta do processo 48.500 001850 de 2022 voto por conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Neo Energia SA de modo que seja assegurado o direito e a tramitação do pedido de associação das usinas da requerente previsto no artigo 20 da resolução normativa 954 sem prejuízo do aditamento dos custos aditamento futuro das usinas solares fotovoltaicas 2 e 3 que ocorrerá no primeiro momento sem alteração de must contratado para viabilizar a antecipação da data de início da operação este é o voto em discussão eu quero fazer apenas uma observação aqui que é um pedido bastante justo porque a questão das híbridas já vem sendo discutida há muito tempo no mercado e a própria agência e parece que não seria razoável que alguém fosse penalizado por conta de não ainda não termos alterado os procedimentos de rede então acho que o pedido é bom e a compreensão do diretor relator em relação ao caso também é interessante eu acho que um voto bem formulado um pedido bom e um voto também muito razoável para que a gente possa não penalizar um empreendimento por conta da falta de regra diretor Elisa é esgotado o período de discussão perfeito desculpa deu um delay aqui bom feito isso esgotado o período de discussão diretor eu coloco o processo em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Neo Energia SA de modo que seja assegurado o direito e a tramitação do pedido de associação das usinas da requerente previsto no artigo 20 da resolução 954 de 2021 sem prejuízo do aditamento dos custos futuros das usinas Luzia 2 e Luzia 3 que ocorrerá no primeiro momento sem alteração do must contratado para viabilizar a antecipação da data de início de operação próximo item item 6 processo 48.500 00 4224 barra 2017 traço 32 assunto autorização estabelecimento de parcela da receita anual permitida RAP referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade das centrais elétricas do norte do Brasil SA diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que é um pedido de sustentação oral para este item senhores diretores consta no plano de outorga de transmissão de energia elétrica pote ciclo 2020 a instalação de dois reforços bancos de reatores da barra monofásicos manobráveis e conexões a serem instalados na SE coleitora de Porto Velho além disso consta no mesmo pote o remanejamento do reator manobrável de linha em 110 MVR na 500 KV da linha de transmissão de 500 KV coletora Porto Velho HES Giral para a barra da SE coletora de Porto Velho 500 KV na conexão DJM para isso será necessária a transferência desse ativo de propriedade da SBR para a Eletronorte em 27 de novembro de 20 a SCT em complementação a nota técnica de 2020 emitiu a nota técnica 701 mantendo a recomendação de autorização conjunta das obras para a implantação dos novos reatores de barra e o remanejamento do reator de linha de forma diversa da solicitada pela Eletronorte e da manifestação do MME de 28 de nove que versam pela autorização em separado dessas obras em 8 de novembro de 20 a SBR encaminhou as informações relativas ao pleito de ressarcimento dos custos associados ao banco de reator que foi implantado pela concessionária a partir da energização da UHE Giral com poucas unidades geradoras sincronizadas a SBR alega que o banco de reator teria entrado em operação em 16 de fevereiro de 2013 mas que passou a ser utilizado com recurso sistêmico pelo operador nacional do sistema a partir de 1º de outubro de 15 em julho de 21 a SRG solicitou a SCT o cálculo dos custos incorridos considerando o banco de preços de referência BRP da ANEL e as informações enviadas pela SBR o que for menor dos valores referentes aos seguintes itens e aqui a gente cita na mesma data a SRG solicitou a S esclarecimentos e informações sobre a data inicial em que o banco de reatores passou a exercer funções de caráter sistêmico sendo sua permanência necessária para a segurança em 18 de novembro de 2021 a SCT apresentou os cálculos solicitados pela SRG quanto ao ressacimento de desplêndios realizados pela SBR em 23 de novembro de 2021 minha assessoria em consideração e manifestação do MME orientou a SCT e a SRG para que os esforços para que os reforços em instalações de transmissão constantes do porte sob responsabilidade da Eletronorte ou seja instalações dos novos reatores sejam autorizados separadamente na ocasião além da manifestação do MME da orientação foi motivada em razão de persistir dúvidas sobre o real sobre a real data do início do sistêmico do reator de linha de propriedade da de geral em resposta a SCT em 26 de novembro de 2021 emitiu a nota técnica 827 alterando a instrução processual realizada por meio da nota técnica 156 de 2020 no sentido de possibilitar a autorização dos dois novos bancos de reatores de barra da SCA coletora de Porto Velho em separado da autorização do remanejamento do reator de linha instalado pela SBR em 8 de dezembro de 2021 eletronorte solicitou a reavaliação das conclusões e recomendações apresentadas pela nota técnica 827 da SCT em 3 de dezembro de 2021 em atenção à solicitação da SRG o ANS apresentou atendimento que o banco de reatores passou a desempenhar funções sistêmicas após a cessação de sua serventia para a operação da UEG geral ou seja em 30 de novembro de 2015 ciente de que não há mais dúvidas quanto a real data do início da operação do sistêmico do reator em linha da SBR a assessoria solicitou à SRG o encaminhamento da nota técnica contemplando os valores a serem ressarcidos pelos custos incorridos na implantação manutenção e operação dos bancos de reatores instados nos terminais da SCA coletora para que os reforços em instalações de transmissão sob o responsável da Eletronorte sejam objeto de uma única deliberação em resposta a SRG apresentou os cálculos solicitados quanto aos valores a serem ressarcidos é o relatório senhoras diretores sustentação oral por parte do senhor Rodrigo Rosa Teixeira representante das centrais elétricas no norte SA Eletronorte meu nome é Rodrigo Rosa represento aqui a Eletronorte no processo 48500004224 barra 2017 traço 32 trata-se do reforço para a Eletronorte composto da implantação de dois novos bancos de reatores na SCA coletora Porto Velho objeto da nota técnica 827 barra 2021 SCT anel ressarcimento a SBR do reator de linha manobrável da LT500KD coletora Porto Velho o HE geral SBR e transferência do ativo para a Eletronorte objeto da nota técnica 024 barra 2022 SGR SCT anel a sustentação oral aqui tem como objetivo análise da carta Eletronorte CRRG 193 barra 2021 de 8 do 12 de 2021 e atenção a nota técnica 827 barra 2021 SCT anel pautada na 15ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022 da anel a ser realizada em 3 do 5 de 2022 a carta Eletronorte não contemplada na análise de nenhuma nota técnica ou voto trata dos módulos de infraestrutura não contemplados na futura resolução autorizativa confirmação sobre a responsabilidade substituição de T6500KV não constantes do pote e prazos inexequíveis para cumprimento do escopo anteriormente reconhecido pela anel um breve story sobre o tema entre 2017 e 2020 foi amplamente discutido o reforço grande porte em questão com reuniões entre os agentes anel ONS SBR e Eletronorte em 24 de 4 de 2020 Eletronorte encaminhou comentários a nota técnica 156 barra 2020 a CT contemplados pela anel em 27 do 10 de 2020 um ano após a nota técnica 156 a anel emite a nota técnica 827 e recomenda a emissão de resolução autorizativa com divergências em relação a nota técnica 156 A Eletronorte por meio da CRRG 193 barra 2021 em 8 do 12 de 2021 solicita a reavaliação da proposta da nota técnica 827 As divergências estão relacionadas a escopo consta da nota técnica não consta da nota técnica dois modos de infraestrutura de manobra 500 KV alertados pela carta 193 aqui a gente traz a resolução homologatória 759 barra 2009 anexo 1 item 2.5.2 que trata da quantidade e da forma de cálculo da quantidade de MINS aqui a fórmula que consta da resolução homologatória e a carta da Eletronorte alertou a não consideração de dois modos de infraestrutura de manobra 500 KV para as conexões do R reator 1 e reator 2 não se trata de reforço de pequeno porte associado mas sim do próprio reforço de grande porte também outra divergência entre o escopo está relacionada à complementação do módulo de infraestrutura geral 500 KV oportuno de destacar que a nota técnica 827 apresenta que eventuais obras em módulos existentes da ECE coletora Porto Velho não contempladas nesse ato autorizativo para adequação aos procedimentos de rede bem como o remanejamento do reator de linha 110 MBR barra 500 KV deverão ser encaminhados ao NSVS GPMR para avaliação e eventual enquadramento como reforço pequeno porte quanto a premissa transferida sem eletronóstico informa que para viabilizar a entrada em operação comercial dos dois bancos de reatores monofásicos na ECE coletora Porto Velho é necessária a autorização das seguintes obras não incluídas na nota técnica 827 e aqui são listados a complementação do MIG 500 KV relacionada a quatro novos subquadros para o serviço auxiliar 20 mil metros de cabo de potência entre as casas de relésio e comando 5.700 metros de cabo de comando e controle para troca de informações entre os agentes dois novos painéis de comunicação novos servidores sites por incompatibilidade dos modos existentes a serem ampliados e um quadro de engenharia e operação que é o cálculo do orçamento foi encaminhado junto em anexo a nota técnica 193 outra divergência entre o escopo importante a ser esclarecida é a confirmação por parte da ANEL de que o módulo de interligação de barra 500 KV que no módulo de interligação de barra 500 KV a substituição dos TCs 500 KV da interligação de barra que atendem aos circuitos 2 e 3 da UHE geral são de responsabilidade da SBE uma vez que na nota técnica 827 é dito que tal como a nota técnica 701 não se verificou a necessidade de instalação de dois novos módulos de interligação de barra proposto pelo Eletronorte uma vez que os dois novos reatores de barra podem ser instalados em vão existentes e vagos conforme o diagrama encaminhado então com base nessa definição a Eletronorte verificou que os futuros reatores de barra 1 e 2 e suas conexões deverão ser instalados nos vão disponíveis e conectados às interligações de barra existentes ou seja ambas do agente ESBR portanto a Eletronorte informa que para atendimento aos requisitos técnicos mínimos descritos no submódulo 2.1 dos procedimentos de rede a necessidade de substituição dos transformadores 500KV da SBR existência em função da necessidade de exclusividade de enrolamento secundário para cada agente e não se verificou no pote a indicação desses reforços a SBR e portanto solicitamos essa confirmação por parte da ANEL uma vez que o escopo pode inviabilizar a entrada em operação comercial dos reatores da Eletronorte um ponto e dos mais importantes a serem destacados na carta Eletronorte está relacionada a estudo sistêmico amplamente discutido entre os agentes o escopo contempla a revisão dos balanços de reativo entre a geração e a transmissão da operação do sistema de transmissão em CCAT análise do impacto dos reatores na rede CA sobre o lugar geométrico das impedâncias harmônicas contratação da ABB levará 12 meses por dispensa de licitação que é uma contratação exclusiva e execução dos estudos da primeira etapa em 4 meses avançando para a segunda etapa o escopo contemplará verificação se continuam sendo atendidos desempenhos e dimensionamento dos componentes de filtro CACA em prazo de 12 meses total para os estudos sistêmicos não é possível nesse vídeo gravar toda a parte técnica relacionada ao sistema mas o que é possível reforçar é que esse trabalho já foi amplamente debatido entre todos os agentes e necessário isso impacta nos prazos em especial nos prazos a carta 193 eletronóstico verificou que o prazo médio de 30 meses proposto pela nota técnica 827 é inviável para a execução deste reforço e acrescenta riscos exercivos apresentando argumentos para revisão dos prazos a divergência está dada a divergência está no prazo dado para a execução do estudo sistêmico ou seja o prazo de 6 meses concebido na nota técnica 827 que é de 6 meses no entanto faz-se o destaque que os estudos sistêmicos foram amplamente debatidos entre os agentes reconhecido pela ONS pela própria ANEL como um caso excepcional afinal trata-se de uma instalação ímpar por isso tecnologias envolvem corrente contínua alternada nesse contexto é importante rememorar o histórico de debate desde 2017 a 2020 culminando com as nossas notas técnicas 701 e 156 é oportuno destacar que as notas técnicas constantes do processo indicaram o prazo de 12 meses a eletronorte e vamos trazer aqui o item 14 da nota técnica 156 com relação aos prazos para execução dos reforços a nota técnica 835 recomenda um prazo de 24 para a instalação de um novo reator de barro no entanto foi considerado o prazo de 44 meses solicitado pela transmissora em razão de tempo indicado como necessário para a elaboração de estudos que serão contratados 12 meses e necessidade de transporte de um reator de barro para a substação de Porto Velho a nota técnica 701 também traz o prazo de 24 44 meses que contempla os 12 meses de estudo sistêmico no entanto a carta 193 eletronorte destaca que a nota técnica 827 modificou o entendimento consolidado pelas notas técnicas 701 e 156 emitido um ano antes emitida um ano antes da nota técnica 827 e logo após os debates com os agentes setoriais a seguir a carta RRG 193 solicita que a ANEL considere no mínimo o prazo de 12 meses para estudos sistêmicos já contemplados no processo e em documentos anteriores sendo o prazo total para a implantação do empreendimento de 36 meses oportuno destacar aqui que o estudo sistêmico novamente foi amplamente debatido é um estudo necessário é um estudo que inclusive pode ao final inviabilizar a instalação dos reatores esse é o cronograma proposto na carta eletronorte não contemplado nas análises essa é a sustentação oral obrigado agradeço a sustentação oral realizada procuradoria obrigado senhora diretora geral obrigado a sustentação oral a procuradoria não emitiu parecer no caso específico e também não tem considerações a fazer senhores diretores agradeço também a sustentação feita pelo doutor Rodrigo Rosa representante das centrais elétricas do norte no Brasil e agradeço também ao nosso ilustre procurador doutor Luiz Eduardo aqui é um caso muito próximo do que nós julgamos em Santo Antônio e eu vou pedir para o nosso técnico especialista doutor Sanderson que vai fazer senhores diretores um breve histórico tanto das questões colocadas no tocante ao enfrentamento da carta o que já foi necessariamente enfrentado ontem mesmo teve a reunião da minha assessoria com a eletronorte o que já está equacionado mais para falar do que a gente está aprovando aqui que é algo que se repetiu no ambiente de Santo Antônio doutor Sanderson Obrigado vou passar muito rapidamente pelos pontos da carta 193 da eletronorte que é primeiro ponto a questão dos modos de infraestrutura de manobra foi explicado que é porque não foram contemplados porque apenas se aplicam quando são vãos novos ou seja você está construindo uma nova infraestrutura para para a conexão daqueles equipamentos e não é o caso eles estão conectando em vãos disjuntor e meio que já tem a infraestrutura preparada então por isso que não foram considerados os modos de infraestrutura a questão do módulo geral ou seja itens de módulo geral já tinha sido atacado nas notas técnicas dizendo que qualquer adequação a procedimentos de rede ou alguma coisa de serviços auxiliares em módulo geral já que não é o módulo que está sendo discutido na autorização podem ser cadastradas no sistema do ONS e podem ser autorizadas como reforço de pequeno porte quanto ao prazo de execução de implantação do reforço foi contemplado 24 meses que é o prazo médio para autorizações desse tipo mais 6 meses para a realização desse estudo que ele disse que ele solicitava 12 meses ou seja nós estamos discutindo aqui ou 30 meses que já é um prazo maior do que o prazo médio que é de 24 meses ou 36 meses devido a urgência relatada pelo ONS pelo operador desse reforço e a demora que já ocorreu para ele ser autorizado nós entendemos que o prazo de 30 meses é bastante razoável só complementando além da implantação desses dois novos bancos de reatores tem também a transferência aí sim muito similar ao caso do TRAFO 13 do banco de reator que foi implantado pela ESBR e está sendo transferido para a Eletronorte obrigado senhores diretores primeiro agradeço doutor Sanderson doutor Ivo e doutor Renato da SCT que estão aqui conosco presentes aqui no nosso auditório feita essas explicações doutor senhores diretores eu peço venha aos diretores até porque nós estamos fazendo algo que já está estreitamente enfrentados nas nossas notas técnicas aqui das áreas bem como já foi nivelado com a Eletronorte ontem a solução trazida pelo doutor Sanderson no sentido de uma vez cadastrado o ANS podem ser autorizados como pequenos reforços isso se tratando de módulo geral não o que foi aventado na 193 de tal forma que eu passo aqui senhores diretores diretamente ao dispositivo de voto em face do exposto e considerando que consta nos autos do processo 4850042242017-32 voto pela emissão de resolução anexas que autoriza as centrais elétricas do norte do Brasil contrato de concessão número 10 a realizar os esforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida a preços de junho de 2021 e autorizar o ressarcimento financeiro à empresa Energia Sustentável do Brasil S.A. pelos custos incorridos com o banco de reatores manobráveis em linha em 100 MVAR em 500 KV na SE Coletora Porto Velho bem como determinar a transferência desses ativos da SBR para a Eletronorte anuindo com a incorporação dessas instalações da rede básica é o voto senhores diretores faço apenas um esclarecimento doutor Sandoval doutor Elisa e doutor Elvio que os prazos constantes falados aqui pelo doutor Santos eles estarão aqui conforme nós estamos aprovando nas minutas de resolução anexa em discussão deixa eu só fazer aqui uma pergunta bem simples aqui que eu acho até que está repercutido no dispositivo mas é só para constar o ressarcimento para a SBR se dará a partir das referências do banco de preços da ANEL é isso e aí depois que faz que for feito o ressarcimento o ativo por ter atuação e importância sistêmica será transferido para a Eletronorte exatamente como foi o próprio operador nacional do sistema que detectou a importância sistêmica desses bancos de reatores uma vez ressarcido e está num preço médio dos nossos bancos de preços calculado nas nossas notas técnicas após isso a transferência já está uma vez autorizada sequência ao ressarcimento da SBR maravilha é porque aqui no voto a única referência que é feita ao banco de preços é no item 5 do voto e aí eu só iria sugerir se o relator concordar que aqui no final do ressarcimento do banco de reatores seja colocado aqui no dispositivo conforme o banco de preços da ANEL olha no item 47 da análise efetuada as áreas técnicas compararam o custo incorrido informado pela empresa com os valores de investimento depreciação e custo de OIM estimado com base no banco de referência de preços da ANEL tendo concluído e recomendado pela necessidade de autorização do ressarcimento financeiro SBR o menor valor da comparação ou seja o montante de 23 milhões R$ 702.472,78 a preços de outubro de 2021 tal valor refere-se ao período de outubro de 2015 e outubro de 2021 em que o equipamento foi disponibilizado ao sistema para a prestação de serviços de caráter sistêmico não então pode desconsiderar está atendido lá e consta também em todas as notas técnicas foi feito um comparativo no menor valor então o diretor Sandoval pergunta se ele entra como um ativo da Eletronorte no momento da transferência não é isso? ele passa a ser um ativo da Eletronorte e vai ser remunerado para a Eletronorte a título de OIM exatamente quer dizer não entra como um investimento da Eletronorte entra como um ativo pela transferência é isso? perfeitamente a RAP ela corresponde ao OIM nesse caso esclarecimentos feitos em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu autorizar as centrais elétricas do norte no Brasil Eletronorte contrato de concessão número 10 de 2009 a realizar os reforços em instalação de transmissão sob sua responsabilidade estabelecendo o correspondente valor das parcelas de RAP a preços de junho de 2021 e autorizar o ressarcimento financeiro a ESBR pelos custos encorridos com o banco de reatores manobráveis de linha de 110 MVAR em 500 KV na subestação coletora Porto Velho bem como determinar a transferência desses ativos da ESBR para Eletronorte anuindo com a incorporação dessas instalações à rede básica próximo processo item 14 processo 48.500.000.16.00 barra 2021 traço 13 assunto recurso administrativo interposto pela Equatorial Maranhão distribuidora de energia SA em face do despacho número 1051 barra 2021 emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a não considerar no cálculo de seus indicadores de continuidade bem como no pagamento de compensações ocorrências no mês de janeiro de 2021 com origem no sistema de transmissão diretor-relator Sandoval Feitosa informe que há um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário bem senhores diretores esse processo ele estava inscrito no bloco da pauta e consta essencialmente de um de um recurso da Equatorial Maranhão em razão de um pedido que foi que fora feito e negado para que fossem expurgados do cálculo dos seus indicadores os eventos de rede básica associado aqui no dia 8 de janeiro de 21 com a afetação na capital do estado do Maranhão São Luís que atingiu os pontos de suprimento São Luís 1 e 2 e também eventos envolvendo a subestação de Boa Esperança que essa fica no sul do estado que conecta a usina hidrelétrica de Boa Esperança ocorrida nos dias 3, 10 e 21 de janeiro a análise da SRD foi no sentido de negar o pedido da Equatorial e considerando que o processo estava inscrito na pauta eu já devolvo a palavra ao secretário geral considerando o relatório já como lido para o item 14 sustentação oral do representante da Equatorial Maranhão a senhora Sofia Pérez Barbosa Olá cumprimento a todos os integrantes da mesa senhores diretores senhor procurador senhor secretário vou apresentar aqui nessa sustentação oral os principais argumentos do recurso administrativo interposto pelo Equatorial Maranhão contra o despacho número 151 de 2021 estou trazendo aqui um breve resumo do objeto do processo administrativo trata-se então de requerimentos administrativos que foram apresentados pelo Equatorial com o objetivo de expurgar dos cálculos seus próprios indicadores de continuidade algumas perturbações que foram ocorridas no sistema de transmissão ao qual a distribuidora se conecta os pedidos foram indeferidos pela área técnica e avaliando seus documentos que fundamentaram esse indeferimento a gente vê que há dois pontos principais que foram levantados pela área técnica pela superintendência o primeiro deles é de que a regulamentação vigente à época não permitiria esse tipo de expurgo de eventos externos ao sistema de distribuição o segundo ponto é de que para que se afastasse essa regulamentação então seria necessário ter um evento muito severo e abrangente nesse ponto a superintendência fez uma comparação utilizou como parâmetro de comparação um evento ocorrido em 21 de março de 2018 que afetou diversas distribuidoras da região norte e nordeste do país fazendo essa comparação a conclusão da superintendência foi de que os eventos que afetaram o Equatorial Maranhão não eram severos e abrangentes o suficiente e por isso então eles não mereceriam ser expurgados considerando essa fundamentação que foi apresentada pela área técnica a gente acha que é importante justamente avaliar explicar um pouquinho melhor quais foram esses eventos o primeiro que a gente traz aqui então foi um evento que aconteceu em 8 de janeiro de 21 ele teve uma duração aproximada de 3 horas e deixou praticamente toda a grande São Luís sem energia a origem disso foi para a Equatorial Maranhão foi na subestação São Luís 4 de titularidade da EDP o que aconteceu lá foi um caso de responsabilidade clara da transmissora isso foi reconhecido até pelo OMS no relatório de análise da perturbação um condutor caiu durante uma manutenção gerou uma série de curto-circuitos e isso gerou a interrupção do fornecimento de energia para a Equatorial Maranhão especificamente para seus consumidores teve então o desligamento de 305 megas da carga da Equatorial Maranhão impacto de 0,8 hora no seu DEC e a obrigação de pagar mais de 900 mil reais em compensação para os consumidores os outros três eventos foram também em janeiro de 2021 mas aqui a origem desses eventos foi a substação Boa Esperança que é de titularidade da Arteon Z2 os motivos foram diferentes a gente percebe que na verdade se trata muito mais do fato de que essa concessionária não estava em operação há muito tempo então havia uma série de desligamentos sucessivos que geravam a interrupção do fornecimento de energia para a Equatorial Maranhão e para os seus consumidores juntando esses três aqui houve um impacto de 0,21 hora no DEC da distribuidora e a obrigação de pagar a compensação de quase 300 mil reais o que a gente gostaria de deixar claro então depois de fazer essa breve descrição dos eventos é que considerando-se o histórico da Equatorial Maranhão esses eventos foram sim outliers completamente fora da curva a gente vê aqui que em janeiro de 2021 esses quatro eventos geraram um DEC externo de 1,01 no ano imediatamente anterior 2020 o DEC externo dos 12 meses chegou a 0,06 ou seja um aumento de 16 vezes considerando o histórico desde 2014 a gente vê que houve um aumento de quatro vezes olhando para outro parâmetro consumidor horário interrompido a gente teve aqui só em janeiro de 2021 também 2,5 bilhões de consumidor horário interrompido sendo que a expectativa para o ano inteiro era de 450 mil aproximadamente então de fato foram eventos abrangentes ou seja muitos consumidores foram afetados e também muito severo considerando todo o histórico da concessionária não se tratou de um aumento insignificante das interrupções mas sim um aumento muito significante mais de 16 vezes superior quando comparado com o ano de 2020 que então merece ser visto como tal a grande conclusão que a gente quer que seja alcançada que a gente entende que deve ser alcançada nesse caso é que a comparação com um evento de falha na transmissão que afetou outras transmissoras em outro ano e outras distribuidoras consequentemente não é o parâmetro mais adequado para se avaliar a abrangência e a severidade desses eventos específicos que afetaram o Equatorial Maranhão de fato o que nos parece mais razoável é considerar o próprio histórico da concessionária e vendo que nesse histórico esses eventos são sim muito abrangentes e muito severos isso já seria o suficiente então para dentro do argumento que foi apresentado pela própria superintendência se chegar à conclusão de que esses eventos mereciam ser expurgados de qualquer forma mais do que isso eu acho que também é muito importante a gente lembrar sempre dos fundamentos legais aplicáveis por mais que não haja uma previsão até o fim de 2021 não houvesse uma previsão expressa de que esses eventos poderiam ser expurgados a gente precisa lembrar que a regulamentação sempre deve ser interpretada conforme a legislação e a constituição federal que são normas de hierarquia superior como a gente diz sempre no juridiquês isso significa então que elas devem ser elas devem obedecer a regulamentação deve obedecer a legislação e a legislação então o código civil a constituição prevém um sistema de responsabilidade civil no Brasil que sempre exige o nexo causal então seja responsabilidade subjetiva responsabilidade objetiva a gente precisa ter o nexo causal o que isso significa? precisa haver causa e consequência entre a ação e o dano efetivamente causado como a gente viu nesses quatro eventos das transmissoras a Equatorial Maranhão não teve nenhuma responsabilidade reconhecidamente indiscutivelmente foram eventos atribuíveis às transmissoras de energia portanto atribuir agora as consequências desses eventos para a distribuidora para a Equatorial Maranhão não observa toda a legislação que a gente tem sobre responsabilidade civil que exige o nexo causal então considerando nesse contexto a gente acha que fica mais claro ainda que considerando a severidade a abrangência dos eventos e também a previsão legislativa sobre responsabilidade civil a Equatorial Maranhão não merece ser responsabilizada por esses eventos e aqui a gente traz também a audiência pública número 46 de 2018 que resultou na publicação da resolução 925 de 2021 o que aconteceu como os senhores já sabem mesmo foi que foi publicada então essa resolução 925 com eficácia a partir de janeiro de 2022 prevendo justamente que eventos externos ao sistema de distribuição da distribuidora não deveriam ser utilizados para fins do cálculo dos indicadores de continuidade o racional foi basicamente tudo isso que a gente disse aqui não cabe a distribuidora a consequência de um ato que não foi por ela causado então justamente se é uma coisa feita pela transmissora a distribuidora não deve ser responsabilizada não deve ser penalizada e nem premiada por isso aqui a gente tem uns trechos também do que constou do próprio voto mas que são muito ilustrativos desse ponto que a gente está dizendo aqui então que eventual penalização de um agente pelo desempenho de terceiros não é fiel ao modelo de regulação por incentivos e aqui não a gente só quer esclarecer que não estamos pedindo antecipação dos efeitos dessa resolução para eventos anteriores a ela ou a retroação dos seus efeitos para 2021 a gente só acha que isso é mais uma forma mais um reforço para o parâmetro que deve ser utilizado para fins de verificação da abrangência e da severidade dos eventos que ocorrerão com o Equatorial Maranhão então se verificando qual é o mindset toda a estrutura de raciocínio da diretoria que resultou na emissão da resolução normativa 925 de 2021 a gente vê que a própria diretoria entendeu que não seria proporcional aplicar uma penalidade ou uma consequência tão grave como a que a gente tem aqui para uma distribuidora que não causou aquele dano para os consumidores então por isso a gente acha que qualquer evento como os da Equatorial Maranhão que a gente teve que ocorreram em janeiro de 2021 que sejam fora da curva demonstrem realmente que aquilo lá se tratou de uma abrangência e uma severidade significativas em relação ao que vinha acontecendo com a distribuidora até então isso já deve ser suficiente para que então sejam expurgados os eventos as perturbações ocorridas na transmissão então em resumo o ponto é considerando a argumentação que foi trazida pela superintendência de que só se poderia afastar a regulamentação vigente à época se houver um evento severo e abrangente a gente entende que considerando o que foi dito no âmbito do processo que culminou na emissão da resolução 925 o sistema legislativo toda a legislação brasileira a constituição e mesmo a própria o próprio evento quando considerado o histórico do Equatorial Maranhão todos esses elementos comprovam que de fato se tratou de um de eventos severos e abrangentes o suficiente para justificar o expurgo do cálculo dos indicadores de continuidade do Equatorial Maranhão muito obrigado agradeço a sustentação oral realizada pela Sofia Pérez representante da empresa passo a palavra então à procuradoria muito obrigado senhora diretora geral muito obrigado Sofia pela sustentação oral a procuradoria não se manifestou por meio de parecer nesse caso e no análise superficial o que se verifica é que o pleno ele não encontra respaldo no prodígito vigente à época por essa razão deve ser rejeitado muito obrigado doutor Luiz Eduardo também queria agradecer a doutora Sofia Pérez pela sustentação oral proferida esse processo esse voto como já dito no início da leitura ele já constava no bloco e eu vou pedir licença aos diretores apenas para tecer alguns comentários a respeito da sustentação oral nós evoluímos no ano passado dezembro mais ou menos foi quando meados de dezembro que nós aprovamos a norma e ela passa a ter vigência a partir de janeiro não me lembro bem se foi em dezembro que ela foi aprovada mas os seus efeitos é a partir de janeiro de 22 e o ponto principal doutor Elvio nós procedemos evoluções regulatórias importantes no regulamento que trata das compensações dos consumidores para os consumidores de energia elétrica em função de falhas na qualidade do serviço especificamente esse ponto qual seja o de excluir os efeitos externos do cúmputo dos indicadores e também do pagamento de compensações ela foi decorreu de um grande debate que nós travamos aqui com as áreas com a área técnica especificamente a SRD que está presente aqui com o doutor Matar e o Hugo e com as empresas eu confesso que o meu entendimento a época era de que não deveria ser excluído porque exatamente no ano no ano que não há eventos nenhum aquela franquia vamos assim dizer ou aquele aquele valor adicional que é considerado que é considerado por um histórico de ocorrência na rede básica a empresa ela tem aquele valor na sua no cálculo do seu indicador então significa dizer que nos anos que não houver nenhuma grande ocorrência aquilo ali ela teria vamos dizer assim ela absorveria aquela qualidade da rede de transmissão para o cálculo dos seus indicadores e pagamento de compensações essa discussão que trata de isentar a distribuidora eventualmente por falhas na transmissão ou eventualmente isentar geradores por falha na transmissão ela não pode se sustentar dentro do aparato regulatório que nós temos onde cada segmento tem a sua regulação específica e ela é apurada de acordo com os regramentos específicos então veja que nós temos uma rede básica que tem um desempenho invejável do seu ponto de vista global porque temos indicadores muito robustos e muito elevados de disponibilidade isso ocorre dado a regulação de incentivos que temos a ação da fiscalização e comprometimento das empresas também então quando há falhas na transmissão essas falhas são devidamente responsabilizadas as transmissoras é descontado uma parcela variável por indisponibilidade e aqueles valores que são apurados por parcela variável eles depois são abatidos dos encargos de conexão então neste caso nos dois casos que a distribuidora que a transmissora foi penalizada no caso ali da usina de boa esperança como foi citado a empresa transmissora vai pagar uma parcela variável aquele valor quando é feito o cálculo da tarifa de transmissão é abatido dos encargos de conexão naquela substação ou seja dito de outra forma a empresa tem uma compensação essa compensação ela é da mesma monta da compensação ao consumidor não, não é ali é um incentivo regulatório porque se de outra forma nós repassássemos integralmente para a transmissora o custo da indisponibilidade e dos pagamentos de compensação aos consumidores não seria sustentável o setor de transmissão porque ele não pode incorrer nessa grande quantidade de risco então feito esses esclarecimentos eu também destaco que esse evento em específico eu conheço bem ele eu estava em São Luís no dia que ele ocorreu então de fato foi foi um problema muito grande de fato a empresa não tem responsabilidade mas o aparato regulatório é assim definido então não vejo razões para fazer o expurgo além do mais como foi falado no meu voto que foi trazido pela sustentação oral somente situações extremas poderiam ser consideradas e que já foram de forma muito episódicas tratadas no passado o desligamento de uma subestação no interior do estado que está em fase de implantação não é considerado um evento extraordinário e o outro evento que envolveu a capital sim ele pode até ser considerado diferente mas anda longe de ser um blackout de grandes proporções ou alguma coisa que valha um tratamento dessa magnitude dessa ordem então sendo assim peço licença para passar direto ao dispositivo do voto que diante do exposto da documentação constante do processo 48.500 00.1600 de 2021 voto por conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Equatorial Maranhão distribuidora de energia S.A. mantendo-se integralmente o teor do despacho da SRD 1051 de 2021 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a não considerar no cálculo dos seus indicadores de continuidade bem como no pagamento de compensações ocorrências no mês de janeiro de 2021 com origem no sistema de transmissão este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Equatorial Maranhão distribuidora de energia S.A. mantendo-se integralmente o teor do despacho 1051 de 2021 emitido pela SRD que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a não considerar no cálculo de seus indicadores de continuidade bem como no pagamento de compensações ocorrências no mês de janeiro de 2021 com origem no sistema de transmissão próximo processo item 21 processos 48.500 001418 barra 2017 traço 86 e 48.500 0056 24 barra 2016 traço 84 assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. em face do despacho número 2577 barra 2020 que tratou da aplicação de penalidade de multa contratual e de talícia por inexecução total do contrato de concessão número 6 de 2014 e de execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa diretor relator sandoval feitosa informa que é um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário por ocasião da 33ª reunião pública ordinária dessa diretoria que fora realizada em 8 de setembro de 2020 a diretoria por unanimidade decidiu nos termos do despacho 2577 de forma resumidamente conhecer no mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela FEFEX em face do despacho 2777 da SCT que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento referente a SPEBR transmissora paraense de energia revogar o despacho 2777 de 2017 ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no âmbito dos processos de execução direta de garantia exceto o despacho 2777 aplicar penalidade de multa no valor histórico de 15 milhões de reais aproximados que corresponde a 10% do valor do investimento previsto no contrato 6 de 14 com atualização pelo IPCA na hipótese do pagamento da multa caso não existam eventuais débitos perante a SFE e SFF determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e por fim no caso de não pagamento da multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa a FEFEX segura os corporativos S.A. não concordando com a decisão interpôs pedido de reconsideração em 27 de novembro de 2018 o diretor-geral nos termos do despacho 23461 decidiu conhecer o pedido de efeito suspensivo apresentado pela FEFEX no pedido de reconsideração interposto do despacho 2577 2020 para no mérito negar provimento esse processo ele também estava no bloco da pauta considerando que o relatório aqui é mais resumido eu fiz a leitura do relatório devolvo a palavra ao senhor secretário sustentação oral pelo representante da FEFEX Brasil Seguros Corporativos S.A. o senhor Murilo Bruner excelentíssimos senhores diretores dessa agência nacional de energia elétrica um bom dia falo em nome da seguradora FEFEX Brasil Seguros Corporativos S.A. nos autos do processo administrativo 48500 0.001418 barra 2017 no âmbito do qual se deliberará acerca de pedido de reconsideração formulado pela FEFEX tendo por objeto despacho no qual se entendeu pela aplicação de multa a concessionária SPE BR transmissora paraense de energia limitada em função do descumprimento de contrato de concessão o contrato número 6 barra 2014 celebrado com a ANEEL e subsequentemente em caso de inadimplemento da SPE paraense em relação a referida multa a cobrança do valor da apólice que foi emitida pelo FEFEX para garantir esse contrato de concessão até o seu limite máximo cabendo a tomadora do seguro SPE paraense a responsabilidade pelo saldo remanescente e faço uso dessa oportunidade excelência para trazer fato bastante relevante que consistiu na realização já do pagamento dos valores exigidos pela ANEEL por parte da FEFEX até o limite máximo de cobertura da apólice em questão com efeito no dia 8 de fevereiro de 2021 a FEFEX realizou o pagamento à ANEEL da importância de R$ 6.697.507,31 e no dia 6 de julho de 2021 realizou o pagamento de R$ 1.004.687,41 correspondente a valores residuais que haviam sido cobrados pela ANEEL relativos a regras de atualização monetária em cargos moratórios que foram objeto de discussão posterior entre a FEFEX e a ANEEL e em relação aos quais chegou-se a conclusão pelo pagamento tendo sido realizados os pagamentos excelências a ANEEL expediu em favor da FEFEX termo de quitação no dia 12 de julho de 2021 em que reconhece que ambos os pagamentos se referem abro aspas ao pagamento da indenização securitária correspondente à execução integral da pólice de seguro garantia de fiel cumprimento número 04669 2016 100 107 75 000 4650 fecho aspas é a pólice em questão e no mesmo termo de quitação em função dos pagamentos a ANEEL conferiu a FEFEX abro aspas plena geral integral e restrita e irrevogável quitação a FEFEX em relação ao acionamento da pólice e aos fatos discutidos no processo administrativo número 48500 01418 barra 2017 fecho aspas do que se conclui portanto excelências que a FEFEX realizou pagamentos que já exauriram o limite máximo de cobertura da pólice em contrapartida a ANEEL já lhe deu quitação em relação a todos os fatos relacionados ao acionamento da pólice e ao acionamento da pólice em si disso resulta excelências que nós requeremos nessa oportunidade que o pedido de reconsideração seja analisado em termos de se reconhecer como já foi reconhecido que o pagamento integral da pólice em questão já foi realizado de modo que caso essa agência entenda por manter a aplicação de multa a SPI para a ENDS inclusive a aplicação de multa no valor que foi fixado administrativamente até o momento que se reconheça que nada mais pode ser exigido da seguradora caso a SP para a ENDS não efetue realmente o pagamento deste valor dessa maneira reconhecendo-se que o limite máximo da pólice efetivamente foi exaurido e não há mais nenhuma responsabilidade da seguradora Fairfax em relação aos fatos ora discutidos esse é o nosso pedido excelências e nós agradecemos a oportunidade de trazê-lo aqui nessa manhã um abraço e um bom dia de trabalho a todos agradeço a sustentação oral realizada por Murilo Bruner representante da empresa passo a procuradoria muito obrigado doutora Elisa agradeço também a Murilo pela sustentação oral em nome da Fairfax bem foi trazido aqui pela Fairfax que o pagamento da pólice já teria sido feito isso eu não tenho como verificar no momento imagino que vai ser esclarecido aí ao longo do voto e dos debates mas de todo modo o que o pedido de reconsideração que foi manejado e que está para análise é para desfazer a a decisão da diretoria tomada anteriormente que realizou a conversão da execução de garantia anteriormente feita na aplicação de multa no valor de 10% do valor do investimento foram trazidos diversos argumentos jurídicos todos eles já rebatidos em outros momentos pela procuradoria e pela própria diretoria então em relação ao pedido de reconsideração que foi feito a opinião da procuradoria no sentido de que lhe seja negado provimento se já tiver havido pagamento do valor da pólice o remanescente a execução do remanescente a cobrança do valor remanescente da multa que ultrapassar o valor da pólice ocorrerá em relação ao antigo concessionário muito obrigado doutor Murilo pela sustentação proferida também a manifestação do doutor Luiz Eduardo e aqui doutor Luiz Eduardo aqui foi muito bem pontuado de fato aqui a minha assessoria já tinha me informado que tinha havido o pagamento integral da garantia na realidade da garantia de fiel cumprimento na realidade da penalidade que foi que foi capitulada e cujo recurso da garantia de fiel cumprimento foi foi pago a dúvida que eu tive também ao trazer o processo um pouco antes era se esse pedido de reconsideração não perderia o seu objeto uma vez que a penalidade teria sido paga no entanto o pedido que há é pelo exatamente como foi trazido pelo doutor Luiz Eduardo contestando a decisão lá de trás então para não restar dúvida e por cautela nós trazemos o pedido o recurso para julgamento para indeferi-lo como já antecipado e a questão com relação ao pagamento se tudo foi quitado tudo certinho depois a SAF que é a nossa unidade competente vai verificar se não resta nenhum saldo nenhuma dívida remanescente então basicamente isso não não é um voto controverso como já foi como já foi inclusive manifestado pelo representante jurídico e também pelo procurador sendo assim eu peço licença para que façamos a leitura do expositivo do voto que como já dito já estava para conhecimento amplo e restrito de toda a sociedade diante do exposto e do que constam dos processos 48.500.0014.18.2017 e 56.24.2016 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos mantendo-se o teudo do despacho 2.577.2020 que tratou da aplicação de multa contratual e de talícia porém na execução total do contrato de concessão 6.14 e execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente à quitação da referida multa este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ferfex brasil seguros corporativos s.a. mantendo-se o teudo despacho 2.577 de 2020 que tratou da aplicação de penalidade de multa contratual e de talícia por inexecução total do contrato de concessão número 6 de 2014 e execução de garantia de fiel cumprimento em valor suficiente à quitação da referida multa bem senhores temos ainda dois processos na pauta pergunto aos diretores se a gente segue ou se a gente para aqui para o intervalo do almoço e seguimos no período da tarde diretor Elisa eu queria sugerir nós continuarmos porque o item 5 eu vou retirá-lo da pauta então nós teríamos apenas dois processos e que serão de leituras rápidas porque ambos já estavam no bloco da pauta se o diretor ele concordar eu concordo continuaremos perfeito então secretário-geral por favor o próximo processo item 23 processo 48.500.0021.10.2013 traço 24 e outros 6 assunto pedido de reconsideração interposto pela Ibitu Energia SA em face do despacho número 747.2022 que negou o provimento a recorrente de alteração dos cronogramas de implantação e de recomposição dos prazos das outorgas das usinas fotovoltaicas caldeirão grande 1 a 7 diretor relatou Elvio Neves Guerra e como já explanado pelos diretores anteriormente há um pedido de sustentação oral para este item desculpe esse não tem desculpe foi o pedido do próprio diretor peço desculpa foi o destaque pedido por mim mesmo eu vou apenas fazer eu pedi o destaque apenas para fazer um ajuste no dispositivo esse processo como foi dito pelo secretário geral estava no bloco e eu precisei fazer a inclusão de um item no dispositivo então essa razão de eu pedir o destaque eu vou dispensar considerando isso a leitura do relatório acredito como embora o processo estivesse no bloco diretor Elisa talvez houvesse a necessidade de ouvir a procuradoria perfeito procuradoria obrigado diretor Elisa doutor Elvio bem a procuradoria não tem consideração ainda fazer em relação a esse processo não foi emitido parecer específico para ele ok obrigado eu vou pedir aqui também licença diretor Elisa diretor Sandoval como é apenas um ajuste no dispositivo então eu vou pedir licença para ler o dispositivo e com a inclusão que eu estou sugerindo diante do exposto que consta nos autos dos processos citados pelo secretário geral eu voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Ibitu Energia S.A. em face do despacho número 747 de 2022 que negou provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação e de recomposição dos prazos das outorgas das usinas fotovoltaicas Caldeirão Grande 1 a 7 para no mérito manter o interferimento do requerimento de recomposição dos prazos das outorgas das centrais geradoras solar fotovoltaicas Caldeirão 1 a 7 e alterar as datas de operação em teste para até 30 de 11 de 2022 e de operação comercial para até 1 do 2 de 2023 sem alterar as datas de início de execução dos contratos de uso dos sistemas de transmissão custe já celebrado por essas centrais geradoras pelas empresas pelas empresas outorgadas para essas centrais e esse é o item que eu incluo no dispositivo determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG avalie eventual responsabilização do agente em relação ao descumprimento dos prazos da outorga original é o voto perfeito tem discussão eu doutor Elvio já antecipo a minha concordância com o voto e apenas destacar esse processo ele tem uma particularidade aí eu tive uma conversa com o diretor Elvio antes da deliberação primeiro que houve uma mudança da fonte era uma usina que eram outorgas eólicas e que foram depois alteradas para solares solar fotovoltaica esse é um empreendimento que teve o controlador teve problemas exógenos à concessão a exemplo do que nós tivemos também no empreendimento da usina hidrelétrica de São Roque e a preocupação que externeia o diretor Elvio e que foi plenamente atendida as alterações que foram colocadas é primeiro que a grande motivação da grande maioria dos empreendimentos aqui que querem fazer mudança de cronograma é para não pagar o custe o que se não há excludente de responsabilidade esse pedido não pode existir porque em isso ocorrendo naturalmente nós estamos incorrendo em custos para outros usuários então o primeiro ponto esse ponto já estava atendido no voto do diretor Elvio uma vez que a empresa já vem pagando regularmente o custe e ela vem pagando regularmente o custe porque o valor do custo de uso da rede e da conexão ele é dezenas de vezes menor do que o pagamento e o recebimento pela energia comercializada então não é justo não é correto que as empresas tragam pleitos quando não há excludente de responsabilidade então isso está plenamente atendido pelo voto do diretor Elvio outro ponto também que está bem caracterizado no voto é que como não há excludente de responsabilidade também não há de se falar em repactuação do devolução de prazo adicional a otorga ora não houve excludente de responsabilidade então não tem por que falar nisso isso também está plenamente atendido no voto do doutor Elvio um outro ponto é que esse empreendimento ele está muito atrasado então há responsabilização do agente por esse atraso e que já foi também determinado pelo diretor Elvio que a área de fiscalização faça diligências para apurar as razões do atraso e por fim o ponto principal em conversa que tive com o diretor Elvio é permitir que a empresa tenha acesso ao REID para um diferimento fiscal e que é bom para viabilizar o empreendimento não vejo nenhum motivo para não concedermos o pedido considerando todas essas questões de contorno que já foram muito bem elencadas e trazidas pelo relator eu faria apenas uma observação diretor ela está muito atrasada em relação ao cronograma original mas a nova empresa que assumiu ela já avançou muito na obra então ela está numa condição muito favorável e o não atender a alteração essa alteração que estamos propondo ela inviabilizaria o uso fruto no benefício do REID o que é um impacto considerável na viabilidade econômica do empreendimento Bom, perfeito vou então colocar o processo para votação acompanho o voto do doutor Elvio relator da matéria eu também acompanho o voto do relator eu estou sem o dispositivo diretor Elvio com a alteração realizada mas é a determinação para a SFG fiscalizar as usinas certo? Exatamente se a diretora Elisa me permitiu eu faria aqui de novo a leitura desse dispositivo que foi agregado é determinar que a SFG avalie eventual responsabilização do agente em relação ao descumprimento dos prazos de outorga original Muito obrigada então diante do exposto eu proclamo também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Ibitu Energia S.A. em face do despacho 747 de 2022 que negou o pedido ao que negou o provimento ao pedido de alteração dos cronogramas de implantação e de recomposição dos prazos das outorgas da UFV Caldeirão Grande 1 a 7 para no mérito manter o indeferimento do requerimento de recomposição dos prazos das outorgas das centrais geradoras solar autovoltaicas Caldeirão Grande 1 a 7 e demais itens conforme dispositivo de voto Próximo item Item 24 Processo 48.500.0024.18 barra 2022 traço 61 Assunto Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Migratio Gestão e Comercialização de Energia Elétrica Limitada com vistas ao cancelamento da oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela requerente atinente ao produto 3 preço variável do mecanismo de venda de excedentes MVE operacionalizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE no mês de fevereiro de 2022 Diretor Relator Sandoval Feitosa informa que é um pedido agora sim de sustentação oral para o item Obrigado senhor secretário Bem senhores diretores o processo já constava também do bloco da pauta sendo assim apenas destaco que houve um processo de agora que a gente vai cansando aqui vai esquecendo me perdi aqui no parágrafo mas aqui encontrei em 17 de março a requerente mediante a carta sem número interpôs requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas ao cancelamento da sua oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela requerente atinente ao produto 3 do mecanismo de venda de excedentes MVE operacionalizado pela CCE no mês de fevereiro de 22 em 28 de março o processo foi distribuído a nossa relatoria realizamos reunião dia 14 de abril com a parte este é o relatório pedido de sustentação oral pelo representante da empresa Migratio o senhor Marcelo Tanos Neves bom dia primeiramente cumprimento o senhor diretor geral André Peptoni senhor diretor relator Sandoval Feitosa demais diretores presentes bem como o senhor procurador geral Luiz Eduardo e o secretário geral Ricardo Marques presente caso se refere a requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Migratio com vistas ao cancelamento ou a retificação da oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela requerente atinente ao produto 3 de preço variável do mecanismo de venda de excedentes operacionalizado pela Câmara no mês de fevereiro de 2022 conforme ressaltado no requerimento em curso a requerente participou do processamento do MVE relativo ao mês de fevereiro de 2022 contudo verifique-se a ocorrência de evidente vício de consentimento por parte da requerente ao efetivar uma equivocada oferta de compra para o produto 3 de preço variável resultando na aquisição de 1 MW médio no submercado sul para o segundo semestre de 2022 a um preço de PLD mais R$190,20 nitidamente depreende-se que a intenção da requerente consistia em realizar a oferta de R$190,20 para o produto de preço fixo considerando que o produto convencional foi negociado na BBCE em média a R$190,92 mas acabou arrematando o produto 3 de preço variável por um preço exorbitante para fins de comparação verifica-se que o valor da melhor negociação ocorrida no processamento do MVE anterior realizada em janeiro de 2022 para o mesmo produto de preço variável foi de PLD mais R$3,10 ou seja um valor 61 vezes menor do que o equivocado lance da requerente no processamento do MVE de fevereiro de 2022 frisa-se que a energia adquirida de forma evidentemente equivocada pela requerente foi ofertada para venda pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica a CEEB bem como que a requerente iniciou tratativas de maneira imediata tanto perante a CCE quanto a concessionária de distribuição em que pese reconhecerem o evidente vício de consentimento que permeia a operação de aquisição em tela e se solidarizarem a requerente o entendimento exarado pela CCE foi no sentido da impossibilidade de cancelamento da oferta de compra ainda que reconhecidamente equivocada cabendo considerando as disposições constantes da resolução normativa anel 904 de 2020 em especial o item 3.6 do anexo 1 que dispõe expressamente que o lance do vendedor e o lance do comprador serão tratados de forma como firmes e irrevogáveis não passíveis de serem retirados dessa forma restou recomendado que o tema fosse elevado a apreciação dessa agência que de fato possui competência para solucionar o presente impasse conforme sustentado no requerimento qualquer motivo exclusável que leve ao erro substancial ocasiona a anulabilidade do correspondente negócio jurídico e no que tange ao caso em tela portanto a gente pode denotar que o erro incorrido pela requerente se caracteriza como substancial ao passo que por uma falha de percepção da realidade foi adquirido o produto preço variável ao invés do produto preço fixo salientando que tal erro foi motivo fundamental para a formalização equivocada do negócio jurídico em igual sentido o erro em referência se mostra plenamente cognoscível e passível de reconhecimento posterior haja vista ser visível e nítido que o preço destinado ao produto preço fixo foi atribuído equivocadamente pela requerente ao produto de preço variável e ainda tem-se que o erro cometido pela requerente se revela excusável na medida em que qualquer pessoa com a costumeira prática de submeter lances no ambiente de operações do MVE encontra-se sujeita a cometer tal equívoco urge ponderar inclusive sobre esse aspecto que inúmeros agentes do mercado se mostraram sensibilizados com a situação ora vivenciada pela requerente justamente pelo fato de também conviverem com o risco de praticarem uma oferta equivocada no ambiente do MVE as quais são tidas pelo regulamento setorial como firmes e irrevogáveis independentemente de quaisquer fatores um outro argumento consiste no fato de que a requerente constatou que a sua colaboradora que efetivou a equivocada oferta de compra não possui permissão de adição no clique CCE para submeter lances no ambiente de operações do MVE e nos termos do comunicado 139 de 2022 que antecedeu essas operações de fevereiro de 2022 a CCE informou sobre a necessidade de permissão para a realização do ato nesse ponto é válido a gente mencionar que o artigo 17 da resolução 109 agora o artigo 37 da resolução normativa 957 expõe que os agentes da CCE devem cumprir uma série de obrigações dentre as quais se insere o recebimento e cumprimento observância dos comunicados avisos informes notificações emitidas pela CCE portanto como restou constatado que a colaboradora da referente não possui permissão de adição e por consequência lógica não detém habilitação competência autorização para submeter lances no ambiente de operações do MVE soma-se a isso o fato de que a competência conferida a essa agência para edição de regulamentos afetos ao setor elétrico justifica exatamente diante se justifica exatamente diante da necessidade de se manter os objetivos em suas essências a serem alcançados pelos regulamentos evitando-se comandos desproporcionais desarrassoados que fogem da finalidade originariamente prevista pela norma em se tratando do caso em tela é importante reiterar que nos termos do citado item 3.6 do anexo 1 da resolução 904 de 2020 uma vez efetivadas as ofertas de venda ou de compra nas operações do MVE ainda que de forma evidentemente equivocada estas não são passíveis de serem retiradas o que revela a necessidade de aprimoramento do regulamento reiterando que essa situação desconfortável vivenciada pelo requerente é motivo de preocupação de inúmeros agentes do mercado que também podem vir a praticar uma oferta equivocada ao exemplo do que aconteceu com a requerente é interioso frisar também que a requerente indica no presente requerimento a possibilidade de convalescimento do erro em razão do princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos em outras palavras caso a aquisição em tela seja levada a cabo é imprescindível que haja a retificação da oferta de compra atinente ao produto 3 de preço variável do mecanismo de venda de excedentes operacionalizado pela câmara em fevereiro de 22 de forma que o exorbitante preço variável de PLD mais 190 reais e 20 centavos seja ajustado para o montante próximo ao valor da melhor negociação ocorrida no MVA anteriormente como por exemplo de janeiro de 22 verificou-se um preço de PLD mais 3 reais e 10 centavos caso contrário essa equivocada aquisição do produto 3 de preço variável por um montante 61 vezes maior que o valor da melhor negociação ocorrida anteriormente implica um enriquecimento injustificado da companhia de distribuição e ao mesmo tempo um empobrecimento injustificado da requerente evidenciando também em igual sentido o nexo causal desse prejuízo que pode vir a se concretizar e a ausência de justa causa que justifique tal vantagem econômica a concessionária de distribuição nesse sentido nos termos do artigo 45 da lei 9.784 a concessão do efeito suspensivo ao presente caso é medida que se impõe não cabendo quaisquer questionamentos acerca da existência de risco iminente no presente caso além do já comprovado direito que permeia os pleitos da requerente que a gente acabou de mencionar isso porque em relação ao risco iminente a requerente ela se encontra em um impasse que de fato pode resultar enormes prejuízos considerando a ausência de previsão do regulamento setorial acerca da possibilidade de retirada dessas ofertas de compra veiculadas de forma equivocada e que isso pode ocasionar fatalmente o desligamento da requerente do quadro de agentes da CCE caso a requerente não cumpra com as obrigações de aquisição em tela mesmo sendo evidente a desarrasabilidade a desproporcionalidade do negócio que foi pactuado e nesse sentido diante de todas as considerações aqui expostas a requerente requer que sejam acatados os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados por intermédio do presente requerimento com consequente cancelamento ou anulação da oferta de compra equivocada ou que seja operada a retificação da oferta de forma a ajustar o preço à realidade da operação muito obrigado agradeço ao representante da empresa pela sustentação oral passo à procuradoria muito obrigado diretor Elisa agradeço também a Marcelo pela sustentação oral é um caso bem complexo sensível e a procuradoria não tem condições de nesse momento em análise de medida cautelar de fazer um pronunciamento será necessária uma instrução para verificar se de fato o lance ele se deu por erro e caso tenha ocorrido por erro teremos que ver que tratamento que seria dado já que o próprio edital ele deixa muito claro que os lances eles são irretratáveis então o lance ele se reveste de uma solenidade muito grande enfim então de todos os elementos aqui trazidos fica muito claro que será necessário uma instrução ao longo do processo muito obrigado doutor Luiz Eduardo e também ao doutor Marcelo pela exposição a sustentação oral que foi proferida e farei das minhas palavras as palavras do doutor procurador é muito complexo em sede de consignação sumária concluir não preciso nem concluir mas atestar aqui e isentar a empresa das suas obrigações firmadas em um processo competitivo quando que como bem falado pelo doutor Luiz Eduardo o edital assim o prevê que os lances são irrevogáveis e irretratáveis então necessário sim que o assunto seja encaminhado para análise de mérito não encontro a fumaça do bom direito aqui uma vez que é um erro um erro de procedimento isso não há afetação de direitos eu até digo o contrário haveria afetação de direito se eu sugerisse e esse colegiado eventualmente concordasse de não legitimar um lance em um processo competitivo então não encontro aqui entabulada a cláusula o pré-requisito da fumaça do bom direito perigo da demora também não vejo uma vez que caso inicie o suprimento inicie o pagamento do contrato se a ANEL futuramente rever essa decisão isso poderá ser refaturado então o processo já encontrava-se em bloco então é de amplo conhecimento de todos vamos estou já lendo aqui o dispositivo do voto voto pelo conhecimento porém negar provimento ao pedido cautelar interposto pela migratio geração e comercialização de energia elétrica com vistas ao cancelamento da oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela requerente atinente ao produto 3 preço variável do mecanismo de venda de excedentes MVE operacionalizado pela CCE no mês de fevereiro de 22 e também foto por encaminhar o processo para SRM para análise decisão de mérito conforme competência delegada pela portaria 3.925 de 2016 este é o voto tem discussão tem discussão eu queria só fazer acompanhando também o que disse o procurador esse é um caso que é complexo e que traz sensibilidade porque é sensível realmente um erro que traz aí uma série de consequências mas é exclusivo do agente a apresentação a submissão de lances ela é exclusiva do agente então não temos como alegar aqui qualquer possibilidade de alguma fumaça de bom direito em relação ao perigo da demora eu vejo aqui no voto que o diretor Sandoval mostra que só os efeitos desse procedimento eles se darão a partir de julho de 2022 então de fato não há nada que nenhum argumento que possa trazer segurança à concessão da medida cautelar eu também farei só uma complementação na alegação da empresa ela argumenta que a pessoa que fez o lance não teria não teria o acesso à CCE então eventualmente teremos que ver até em que ponto a CCE falhou nos seus controles eventuais eu estou falando aqui apenas em tese de permitir que uma pessoa tivesse acesso à sua base para que desse lance então não sei realmente não tenho como precisar disso em consignação sumária isso também me chamou atenção na fundamentação do voto que a pessoa não teria autorização para submeter lances então isso é algo que precisa ser realmente verificado perfeito em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela migrato de gestão e comercialização de energia elétrica com vistas ao cancelamento da oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela requerente atinente ao produto 3 preço variável do MVE operacionalizado pela CCE no mês de fevereiro de 2022 e encaminhar o processo para a SRM para análise e decisão de mérito conforme competência delegada pela portaria 3.925 de 2016 bem senhores sendo esse o último processo inscrito na pauta do dia de hoje declaro encerrada a 15ª reunião pública ordinária de diretoria de 2022 tenham todos um bom dia e aí a 15ª